e os caros amigos muito boa noite boa noite para todos saudações vascaínas sempre na medida do possível mais um a live aqui as quintas-feiras do quadro cabaré do chicão e quando se fala em cabaré já sabe que a zoeira é cabaré não vou falar de quem vamos falar das putas as putas arrependidas esses outros pilantas vagabundos que mentem descaradamente e que agora como não tem mais futebol só daqui a uns 25 dias o que que eles vão fazer vão inventar notícia estão dando xilique falando da desclassificação do vasco no campeonato carioca culpando procurando os culpados aqueles que defendiam a 777 agora estão criticando mas aquilo é só é só um teatrinho é só um teatrinho para para agradar os escritos dele os escritos ficam puto eles ficam putos também se os escritos ficam felizes eles ficam felizes também daqui a pouco passa então tem vários vários youtubers desses aí que eu chamo de putas arrependidas que não tem o menor crédito tem a menor credibilidade tem caráter não tem porra nenhuma começar por exemplo do aquele fladias por exemplo foi um dos principais culpados de induzir a torcida acreditar nisso que tá aí nisso que se transformou vai essa safi tá todo mundo agora querendo se livrar dela tomar que a torcida tenha acordado eu tenho minhas dúvidas se vão acordar mas uma grande parte aos poucos vai ter que acordar vai ter que porque mexeu no no campo e bola com eles aí se revolta o resto pode tacar fogo em São Januário cair derrubar ele não tá nem aí pode falir o Vasco esquece só saber do futebol então esses caras como não tinham mais saída não tinham mais como passar pano para salgado para os olhos resolveram começar agora a cobrar da sete sete coisa que eles apoiaram ele só faz azevedo aquele outro tal de eduardo ferrari é só o pior destino eduardo ferrari vou fazer uma propaganda aqui do canal canal dele é vasco conecto 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 sei lá uma podência pode ir lá para ver as mentiras que esse pilantra fala nas lives dele e tem gente que ainda assiste muito poucas pessoas porque ele tá com diz que tem cento e cinquenta mil inscritos e não consegue três quatro mil visualizações naquela besteira que ele fala lá esse é um que continua passando pano dizendo que o vasco perdeu para o novo iguaçu que o novo iguaçu é que nenhum time grande conseguiu ganhar do novo iguaçu o cara desconhece tudo desconhece que o único time que não ganhou do novo iguaçu foi o vasco mas ele continua lá o chefe de semianalfabeto aquele outro fladias é a mesma coisa tampa de privada nem se fala há uns 15 dias atrás estava soltando champanhe contratações que fiz a dinheiro entrando chegando elogiando o josep van de sete sete parque de parte ele não sabe nem falar o nome mas fala agora tá revoltadinho agora tá dando xerique pra dizer que não estou defendendo o vasco isso sem falar naquele deve mental naquele debilóide daquele zé do boné tal de zé comédia que não sabe onde enfia a cara agora depois das merdas que ele falou durante o ano inteiro o ano inteiro não desde que desde que essa safa entrou no vasco que ele é o garoto propaganda agora resolveu tirar o boné tirou o boné da sete sete resolveu falar das obras obras do calabouço parece que agora tá reformando o banheiro tá reformando também a secretaria eu não sei como é que tem idiota torcedor imbecil que bota dinheiro na mão desse cara eu não entendo até hoje isso e você veja até que ponto chega a torcida do vasco pra depositar dinheiro na mão num cara com a conta que não é do vasco um cara que não tem função nenhuma dentro do vasco e simplesmente pega dinheiro e fica reformando as coisas assim a rebelia eu nunca 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 esse é um pelo menos é fiel lá o patrão dele que é o da sete sete nunca fez uma crítica em dois anos a essa empresa nunca como se nada soubesse a respeito dessa empresa que pra ele a melhor coisa que aconteceu no vasco então isso aí a torcida tem que enxergar tem que ver o que se transformou o futebol do vasco na mão dessa gente aí e pra completar a gente não pode deixar de falar o outro imbecil o outro idiota o donzelo donzelo da polina que aquele russo-soviético o russo-soviético essa semana resolveu imprimir o retrato do eu o nome do cara jorge kredivander até o nome do eu nome sobrenome e vai apontando pra ele xingando tudo quanto é nome aí precisa ou ele tá totalmente piroca da cabeça ou ele não ele não sabe as consequências que que pode chegar pra ele eu aqui eu já acusei de extraficante condenado agora o que ele falou lá mostrando o retrato dele de quase um metro de altura por um meio metro de largura botando na câmara apontando pra ele chutando as porra toda no chão tietrinho né tietrinho tudo combinado tá desesperado porque não ganha mais dinheiro pro canal trinta e tantos mil inscritos e não consegue um vídeo dele dá trezentas quatrocentas visualizações que é o que interessa pra ele likes e visualizações já falei esses cara eles dão o cu por visualizações e por likes dão o rabo se ele pega pra mim umas mil visualizações e uns dois mil likes eu te dou a bunda aí escondido mas não conta pra ninguém mais ou menos por aí então a a gente vai recorrendo aqui durante a live pra falar o que aconteceu ontem hoje despedir o Alexandre Márcio pra mim pra mim não foi novidade gravei vídeo hoje de tarde dois vídeos pra mim foi surpresa de um eu cantei essa pedra há dez dias atrás ele não duraria queria ser mandado embora ou ele ou treinador ele foi hoje o treinador não vai demorar muito também vai embora pode ter certeza disso e eu avisei quando ele entrou no baixo quando ele entrou no baixo eu disse uma live que ele não ia durar seis meses como diretor executivo do baixo não por falta de capacidade mas na sujeira que ele se meteu e eu falei até me admiro muito o cara experiente cara com a carreira consagrada se meter com essa empresa não sei o que que passou pela cabeça dele que não é possível que ele não soubesse a capivara dessa empresa no lugar onde ele estava se metendo ele se meteu e pagou por isso agora vai ficar com vai ficar com o currículo dele meio machado acho que isso aí é problema dele não me interessa e muita coisa vai acontecer ainda nesses próximos dois meses muita coisa vai vir à tona muita gente vai jogar merda no ventilador porque as coisas elas aparecem eu já contei essas coisas isso é igual a quadrilha de assaltante de banco o cara vai assaltar o banco se não fizer o bateio direitinho se tentar passar a perna em alguém alguém dá com a língua dá com a língua nos dentes entrega todo mundo e todo mundo vai preso isso é o que está acontecendo com o baixo já começaram a vazar para fora o que está acontecendo dentro do baixo rachadinhas de compra de jogador rachadinha de salário tudo isso está acontecendo no baixo um clima totalmente totalmente tóxico que eu não tem jogador lá que diz que está está com vergonha de jogar agora quem é que comanda essa panela quer comando lá o merdel o merdel é que dá as cartas ele faz o que quer barra quem quer e só protege o pessoal da panelinha o pessoal da legião de estrangeiros aqueles que falam língua castelhano isso não é à toa quem indica todos os jogadores estrangeiros todos que vieram para o baixo estrangeiros que eu digo aqui da da sul-america do caralho quem indica é o filho do chamborra argentino ele é que indica todo mundo agora indica porque à toa assim alguém acredita que eu já falei isso aqui várias vezes no salário que esses caras ganham será que o salário vai para o bolso desses caras no dia que abrir o bico e eu já sei já me contaram mas estou esperando confirmar no dia que contarem alguma coisa a respeito contarem não vazar e quem vai vazar sou eu a respeito dessa rachadinha está acontecendo dentro desse elenco só vai ficar horrorizado horrorizado e não menos quando descobrirem por mais sigilo que eles queiram brindar alguém vaza alguém vaza da compra desses jogadores desses jogadores com preços exorbitantes que só um troxa que não milita não conheça um palmo na frente do nariz de futebol é que acredita no preço que estão pagando por alguns jogadores evidentemente evidentemente que tem alguém ganhando ganhando junto na compra desses desses jogadores eu tenho certeza que eu eu não sou eu não sou eu não ganho nada na rachadinha não ganho porra nenhuma isso aí o clima dentro do bairro é esse talvez eu não sei dá para encerrar aqui a minha participação eu não sei se o Alexandre Batos não sei não tomei conhecimento se ele foi demitido ou se ele pediu para sair eu estou mais para achar que ele pediu para sair ou não aguentar mais essa verdadeira bagunça essa esculhambação que vive dentro do do elenco porque ele é um cara que não está acostumado a isso aonde ele passou ele foi campeão aonde ele passou formou grandes times por que que ele não consegue agora ah porque o cara não dá dinheiro para ele talvez tenha sido esse um dos motivos dele pedir para sair eles alegam que ele foi demitido mas eu estou na dúvida se ele foi demitido ou se ele pediu para sair mas depois a gente vai desenrolando aí passar para o Caio hoje o Silvio está agarrado aí na em garrafamento aí na Avenida Brasil se ele chegar a tempo ele entra mais uma vez agradecendo ao Caio Caio muito obrigado por ter vindo para ajudar aqui a tocar live fica à vontade boa noite toca no assunto que você quiser fica à vontade aqui hoje é aliás hoje não não tem pauta não tem porra nenhuma é que fala do que vem na cabeça aí fica à vontade aí fica uma boa noite mais uma vez sempre uma honra estar aqui participando dessa tua live aqui hoje quinta-feira live mais descontraída boa noite a todos aí do chat que já estão aqui dando dando aqui o ar da graça aqui dando essa audiência aqui e parabenizar você Chicão vou pelos dois mil dois mil e trinta inscritos eu vi agora aqui na plataforma que você chegou mais uma vez é a terceira vez que você consegue chegar a dois mil inscritos já é a terceira derrubaram o seu canal o seu canal duas vezes você está na terceira vez e já chegou a dois mil inscritos então meus parabéns é sinal que você tem tem credibilidade naquilo que você fala deixa eu só dar um código para não te interromper um minuto só eu estou com dois mil já deu uma chicada boa esse dia porque eu tive que fazer vídeo porque eu estou olhando pelo retrovisor e estou vendo o Silvio pelo retrovisor eu resolvi fazer propaganda aqui esse cara vai me passar está crescendo dobrou o número de inscritos em dois meses então eu falei não eu estou parando eu tenho que fazer vídeo cada vídeo que eu faço aumenta 20, 30 então eu vou fazer um vídeo todo dia senão o Silvio vai me passar claro que isso é uma sacanagem brincadeira porque ele é um cara muito competente no que ele faz o que ele faz eu não sei fazer aqueles vídeos sensacionais e mais uma vez eu indico o canal do Silvio coroa tradição vascaína inclusive ontem ele botou um vídeo lá daquele pilantra daquele Lula do Lamborghini vocês vão lá ver a cara de pau a canalice desse sujeito que se diz jornalista e que se diz setorista do Vasco vão lá no canal do Silvio coroa tradição vascaíno se inscrevam e analisem todos os vídeos do Silvio só isso continua aí o Silvio é uma pessoa excepcional uma pessoa maravilhosa e ele é muito competente naquilo que ele faz os vídeos que ele costuma fazer a paciência que ele tem todo um trabalho de pesquisa de ir lá pesquisar quando é que o cara falou aquilo e fazer as contradições fazer os pontos divergentes isso aí é trabalho de gente que conhece do Riscado igual o Careca também que aqui é um presta minhas homenagens aqui sempre Chicão hoje nós temos um assunto pra caramba eu vou começar falando do assunto que está latejante hoje está latejando hoje na rede social o famoso paulatejando hoje na rede social que é a demissão do 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 Alexandre da colina o Alexandre Matos que nós já previmos que isso ia acontecer você há um tempo atrás há uns quatro meses atrás falou lá no nosso grupo lá no WhatsApp e postou um vídeo falando numa uma live que eu participei também naquela live que nós fizemos bem desconto pra ele também teve aquele momento caído do André Silva que o André Silva toda hora entra e sai entra e sai o caído se logial dele aquela contratação aquela novela do André Silva nós falamos sobre isso também e não sei como é no final meu bom ano de final eu falei eu não sei como é que o Alexandre Matos foi a conseguir ficar muito tempo no Vasco um cara competente que por onde passou deixou sua marca deixou seu legado deixou títulos nos clubes que ele passou e submeter a essa sacanagem que estão fazendo com o Vasco bom até aí ele tem uma parceria de culpa nisso porque ele sabia que empresa ele ia trabalhar você não vai trabalhar numa empresa antes de você consultar ir lá no Google fazer uma consulta breve de o que é essa empresa e ele obviamente deve ter feito isso aí chegou no engarrafamento puta que pariu retiro tudo que eu disse de Maldo Silva tudo que eu falei de Maldo Silva que agora eu retiro retiro não falo mais nada retiro não foi o que eu falei foi o que eu falei foi o espírito que os vão meter estava vendo a live aqui não foi o foder não teve até onde escapar e a gente vai montando aqui a parcela de culpa que ele tem porque ele sabia onde ele estava se metendo e outra coisa o que começa errado não tem nenhuma chance de terminar certo começou errado vai dar merda no final não tem jeito a gente vem alertando aqui há mais de dois anos muito antes de se ventilar essa hipótese de Vasco aliás já tinha sido ventilado que o Vasco ia ser vendido muito antes dessa 777 aparecer nós já nos manifestamos aqui totalmente contra não mudamos em nenhum momento aqui a nossa linha editorial a nossa maneira de pensar o Chicão sempre foi contra essa merda nós todos aqui aliás um dos pré-requisitos para participar da bancada é você ser contra essa 777 contra a venda do Vasco a SAF e a gente já vinha falando nisso há bastante tempo mas é aquele Vasco profissional do profissionalismo da poderança aquele Vasco da tecnicidade não sei se vocês lembram disso que o Conselheiro 51 tem um lá o Simão Argolo que mandou ficou famoso por ter sido ter um áudio vazado dizendo que ele é uma queria que os funcionários se fudessem e atrasar o salário que se foda o salário do funcionário esse aí proferiu essa frase aí que o Vasco da poderança da tecnicidade do profissionalismo cara olha só o Vasco o Vasco a Vasco SAF né qual é a diferença que existe da Vasco SAF pra esses últimos cinco anos aí de clube associativo de gestão nenhuma mas muito pelo contrário depois eu vou elencar aqui eu recebi uma lista dos jogadores foram 69 jogadores contratados em 18 meses de SAF em 18 meses 19 meses de SAF foram foram 69 que é uma sacanagem mesmo 69 depois eu vou elencar aqui muitos de vocês nem se lembram e vamos fazer estabelecer aqui um paradigma pra ver o que que isso difere do associativo o Vasco hoje é uma cara de putas gerenciadas por travestis quer dizer é uma zona do caralho né e pra culminar hoje justamente o que aconteceu aquilo que já previmos o Alexandre Maia pra mim na minha opinião ele ele pediu demissão porque esse esse vídeo essa conversa de zap aí vazada isso daí já era um prenúncio até creio que teria sido proposital mesmo cara foda-se chutar o balde nessa porra aqui passar o boné seria uma justificativa pra ambas as partes porque cara o cara é um cara vencedor o cara não vai se sujeitar há muito tempo a a a a a a inclusive tem que ter sua carreira manchada né por questões de 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 gerência da da empresa que que comprou o Vasco inclusive até o Chicão que também de antemão falou aqui você Chicão no teu canal aqui você deu a notícia de que existiu racha entre 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 ele a comissão técnica notadamente contra o Emiliano Dias que era o cara aquele que escolhia os jogadores sul-americanos que eram jogadores então qual é qual seria a função do Alexandre Matos como CEO do Vasco qual seria nenhuma e como executivo como executivo do Vasco nenhuma diretor executivo de futebol nenhuma porque o Emiliano Dias é que contrata ele que dizia quem é que vem quem é que não vem com relação que você falou aí desse esquema aí do rachucha isso daí é mais velho do que cagar sentado cara isso aí existe desde a época do associativo então eu pergunto o que que mudou cadê aquele Vasco da tecnicidade do profissionalismo da poderança aquele Vasco técnico que não vai vender terreno em Marte como aquele filha da puta falou no áudio dele aquele vagabundo daquele conselheiro 51 cadê cadê o que que mudou de lá pra cá absolutamente aliás piorou porque pelo menos naquela época a gente não era eliminado na semifinal do campeonato carioca do novo Iguaçu a gente não passava sufoco pra passar de fase contra o poderoso Marcílio Dias e o Alga Santa ah mas Caio o Vasco lá foi na época do Euríaco foi eliminado pelo Barahunas tá bom realmente pelo 15 de Campo Bom perfeitamente mas quantos títulos o Vasco teve depois disso aí ou antes disso aí quantos quantos títulos o Vasco tem aliás quantos títulos a Vasco SAC tem porque se você pegar o retrospecto fazer uma estatística aqui o Vasco tem não tô contando a taça com os cruzeiros do Linha Azul não tô contando coisa de verdade o Vasco tem 129 títulos em 123 anos de história como clube associativo sem contar esses dois anos Terebró de SAC se você pegar é 1,09 títulos por ano detalhe o Vasco começou a disputar futebol em 1919 a terceira divisão do Carioca foi subindo foi campeão Carioca em 23 e 24 então começando de contar de 23 até até 2022 são 99 anos o Vasco conquistou 129 títulos tô contando o título do profissional tá não é esporte amador não profissional desses 129 títulos quase a metade foi na época de Eurico virando calçada Eurico e Eurico se a SAF conseguisse eu até fiz um desafio aqui na época se a SAF conseguisse ganhar um título por ano eu ia mudar a forma de pensar eu já sabia que não ia acontecer isso não a intenção desses caras não é nem a porra nenhuma não é ganhar títulos nem alguém esportivo tanto é que eles estão preocupados são do Netvax agora que eles estão preocupados com o futebol e com o lado comercial ou seja o lado comercial é os patrocínios que pode gerar com receita de patrocínio com sócio torcedor estão preocupados com isso e com o futebol mas não é o futebol pra ganhar título não é pagar dinheiro por isso que antes de ontem é uma molecada da base de sub-15 uma porrada assinou o contrato quer por quê? já pra segurar um moleque ali pra daqui a dois, três anos já mandar pro caralho pegar um dinheiro em cima custo zero tirou um centavo do bolso pra investir na formação do atleta e vai receber os louros e vai colher os louros daquilo que não plantou então pra não ser muito estender muito já me estendendo aqui já que o Silvio chegou aqui pra dar um fôlego pra poder beber uma aguinha também pra não ficar falando muito é lamentável é lamentável no que o Vasco se transformou nesses 19 meses de SAF de sofrimento angústia e fracasso SAF sofrimento angústia e fracasso o Abel Braga falou que o Vasco ainda nunca mais ia sofrer e hoje o Lúcio Barbosa falou praticamente a mesma coisa né então e as coisas continuam no mesmo estado de coisas de 19 meses atrás ou pior então é por enquanto depois eu vou falar dos Youtubes e outras coisas também porque eu tenho um momento foda-se que tá legal também hoje puta que pariu o momento Caíbe Slongel tem um Caíbe Slongel devagarzinho também um pouquinho mas tem entendeu então é isso aí Chicão por hora por hoje por enquanto é só isso passar a bola pro Silvio que tá bebendo água pra caralho que dá pra pôr no engarrafamento aí ficou duas horas na Brasil parado deve estar com a seis do caralho vai lá Silvio mete bronca aí o momento Caíbe Slongel hoje é uma homenagem ao Vino também a gente queria voltar hoje também então é uma homenagem a ele cadê ele a ideia de falar aí que ele ia voltar hoje eu tô eu temo tô temendo aqui pela hoje pela saúde do senhor Totonho senhor Totonho deve entrar em depressão que o ídolo foi demitido ou pediu demissão não sei era o ídolo do senhor Totonho se o senhor Totonho não sabe o segundo ídolo dele era o Ramon Dias um dos melhores técnicos da América do Sul viu senhor Totonho fica de fica nativa que ele é o próximo é o próximo pode ser daqui um mês daqui a dois ele é o próximo tá bom senhor Totonho senhor Totonho tá bom deixa eu dar aqui uma uma repassada rapidinha aqui no chat que senão vai acumular muito aqui olha quem chegou aí ó Albino chegou no live ó Albino chegou preparo que a Y é bom Lídio Silva vou primeiro a postar aqui Chicão senta a pua nesses pilantras tampa de privada caravou hoje que leve vai assumir uma cadeira da saco aquilo é o maior mentiroso do Youtube Youtube não aquele é um grande filha da puta Sérgio Nascimento boa noite Chicão você avisou que o Matos ia dançar e dançou mesmo tem os números da Mega Sena no próximo concurso um abraço aqui por aqui também o João professor Chicão apenas tarde Chicão metropólicos pilantras tal tal José Silva Moreira boa tarde Chicão saudações vascaínas você cantou a pedra sobre o Matos e acertou na mosca o bom dançou eu não acertei na mosca eu não tinha pessoas que conhecem e passam aqui as informações pessoas que realmente conhecem e a gente passa aqui pros amigos eu já falei eu não escondo nada de ninguém não faço sensacionalismo com qualquer tipo de notícia Hermes Voltares boa noite Chicão e bancada uma boa live pra vocês Deus abençoe um grande abraço pra você também bispo Arnaldo meus caros amigos Silvio da Sucã Chicão gostaria de saber sua opinião a Vasbocó a Vasbongol a Vasbabaca foi lobotomizada ou lobotomizada sei lá foi briotomizada briotomizada porra bispo Arnaldo essa da Sucã tirou do cu com a pinça puta que pariu tirou do cu com a pinça essa aí essa foi foda João Manuel boa noite a todos Fabrício boa noite bancada chat essa capa ficou top Chiquilento do Cerrado Santo Antônio tampa de privada e fladia só as tranqueiras de outubro do Vasco boa noite Chicão Flá Dias está feliz Paulo Brax está vindo da turma do Safado é o Paulo o Paulo Brax é amigo dele eles brincavam de médico na infância os dois boa noite amigos do Vasco tá fudido com essa torcida iludida e essa 771 dos infernos será que o peidinho vai agir ou continuar a serviço do patrão dele o salgado não palmadado é um fantoche isso não manda porra nenhuma cadê o Albino estava ontem à noite no tampa de privada chat do Flá Dias de rouputinho porque você zoou ele só totô e o safado pilantra diz que tinha cravado a demissão do Vasco que não foi porra nenhuma ele é um babababa ovo do mato o caralho é só totô e nada é a mesma merda que é um zero à esquerda boa noite chicão em bancada o Zé do Boné não vai se pronunciar sobre a demissão do amigo dele não impressionante ele não critica a 777 claro que não na época ele disse que o Alexandre de Vácio só veio pro Vácio por indicação dele passar eu que indiquei meu amigo particular que era pra ter indicado ó desde não sei quanto tempo isso é outro doente mental o Anoite Chicão Jabazeiro tem usado como fonte jornalística de seus vídeos pasmem Vladias e Pedrita puta que o pariu pois é aí as pessoas depois as pessoas ficam ah mas o Jabazeiro do Cerrado ele é contra 777 ele é gente boa tudo bem quem quiser vai lá pra ele vai lá pro canal dele pra mim é um pilantra pra mim é um pilhominha entendeu segunda-feira eu vou fazer uma live aqui a respeito da associação dos sócios estatutários do Vácio vai ser a live vai ser o tema vai ser esse eu quero ver se ele tem peito de falar alguma coisa sobre essa associação lá no canal dele ele e outros quero ver se eles vão exaltar e divulgar essa associação aí que você vê o caráter no cara entendeu eu nunca vi ele criticar o Tampa de Privada nunca vi ele criticar o Mário Canguru nunca vi ele criticar aquele do Lamborghini eles não criticam ninguém é um cada um na sua então um cara desse pra mim não tem caráter é tudo pilantra entendeu é um protegendo o outro meus caros amigos Alston Alves boa noite a todos saudações vascaínas a todos um prazer acompanhar esta resenha no melhor canal de Vasco do Youtube obrigado Leonardo João Tolom boa noite turma do Chicão o clima do Vasco está quente bota quente nisso a chapa está quentíssima e vai ficar pior vai ficar pior enquanto isso os Nutella estão dando seu dízimo no atenção salgadinho exatamente essa é a torcida do Vasco depois não querem que chame que é uma torcida de merda sempre ressaltando evidentemente que não é toda a torcida do Vasco mas é a grande maioria a grande maioria do Vasco é uma torcida de merda é difícil de acordar pela saco o seu Totonho falou que o Alexandre Matos ligou pra ele falando que ia sair do Vasco e agradeceu o apoio que estava tendo desse índio paraivano Caio Copacabana boa noite ficou em bancada eu acredito o Ramon Dias não fica no Vasco Caio não fica não fica eu tenho minhas dúvidas se ele chega na estreia do brasileiro tenho minhas dúvidas aquele Léo do Pix tem cara de pilantra bota pilantra nisso vagabundo não vale porra nenhuma essa tal de 77 vai ruir até o final do ano deixando o Vasco na segunda divisão quem viver verá ô Rob Lopes eu já falei isso aqui já venho falando isso há muito tempo depois não adianta falar ah o Chico acertou eu já falei isso não precisa ser nenhuma cara tomante para prever que essa firma vai quebrar pode ser daqui um ano daqui um ano e meio mas ela vai quebrar e vai levar junto o primeiro associativo o Múcio Barbosa céu da Vasco Saf mostra como estamos mal de profissionais o Valdir Lameira hoje ele deu uma entrevista o repórter perguntou lá da Copa do Brasil que foi eliminado e foi eliminado no campeonato carioca ele falou assim a resposta dele quem quiser falar dele ele falou assim nós não fomos eliminados do campeonato carioca nós só não chegamos na final foi nesse tempo o Vasco não foi eliminado nós só não chegamos na final olha olha a resposta de um camarada desse que dizem que é qualificado é o Pica é o Pau Mandado rapaz igual a todos esse é o próximo é o próximo a levar um pé na punta que já intimaram ele para se virar para arrumar um patrocínio máster do Vasco e deram prazo tem que arrumar um patrocínio ele no área das finanças e agora é o que manda tem que se virar para arrumar um patrocínio máster deram prazo para ele arrumar se não arrumar já sabe o que vai acontecer boa noite tropa do Chico abraço Jorge Santista Italo Bruno Santana boa noite Chico raça esses youtubers raça ruim quem será o bola da vez no Vasco pelo que eu sei pelo que eu sei é o técnico do Xemburgo argentino agora não sei se é daqui a 15 dias daqui a um mês daqui a dois mas é o próximo a ser chutado ele está forçando uma barra para ser mandado embora nitidamente ele não quer perder a multa que reza no contrato tampa está louco porque chutaram a bunda do marido dele o Matos mas é nossa amiga aqui de Caldas Futebol Raiz boa noite meus amigos hoje qualquer dia vou convidar o de Caldas para vir aqui no canal falar de os times pequenos convidarem um dia excelente papo excelente papo desde que ele queira vir também não sou obrigado a vir não não obrigo ninguém a vir Alexandre Matos viu a merda que é a 77 meteu o pé ainda bem que ele há tempo por isso que eu estou achando que ele pediu demissão ele não foi mandado embora ele pediu demissão ninguém me tirou isso da cabeça Pedro Paulo falou que vai arrumar emprego em protesto a demissão do Matos é deve dar o cu em frente a São Januário é só o protesto que ele faz é dar o cu saudade do Vasco quando o Chicão saia com o Agatino para contratar o Tostão e o Monge saia com o Eurico para contratar o Bebeto porra cara não sou desse tempo não eu conheci o Agatino era muito novinho mas eu conheci o Agatino conheci pessoalmente e diga-se de passagem que foi um bom presidente um grande advogado e um grande orador muito bom orador só não era mais do que o Eurico boa noite rapaziada o Tampa de Privada está enlouquecida dando xilique hoje vai gastar o consul de cores da França pois é vai enfiar no cu ele pintou o consulo com as cores da França e da Argentina que era para enfiar no cu se o Vasco passasse pelo Nova Iguaçu quando perdeu ele guardou agora está esperando o momento ideal para estrear o consulo naquele rabo arrombado de causa do nosso Vasco está fadado a ser o novo América ou laria triste de verdade ou laria não ou laria não não fala mal não laria não aí eu fico chateado aí eu fico chateado mas tem jogo Vasco ou laria amanhã não tem barbola jogo treino jogo duro jogo duro Douglas Moreira meu grande amigo Douglas Moreira agora no Brasil boa noite tropa nosso comandante general Chicão deu uma notícia em primeira mão essa saf precisa cair colecionando vergonhas exatamente Lucas Pedrita está estourando em sua live foda-se tampa botou o Levin como comandante da saf nego está esculachando o Pedrita lá esculachando eu só não concordo em falar da doença dele né isso aí eu não concordo mas o resto e chamar de filha da puta que a mãe dele também não tem nada a ver com isso mas o resto ele merece tudo que ele está passando o famoso manja rolo esses youtubers canalhas ganham em dólar o Lusco Fusco Pulsa e os os pratos os torcedores que tem que parar de vez daí eles só servirão de chacota dos rivais a cada derrota fora Pedrinho é conselheiro do Vasco e conselheiros do Vasco tampa falou que se o Brax voltar vai andar nu em Copacabana de preferência de quatro com as nádegas bem abertas boa notificão doutor Caio Silva e chat a Vazmongol depois de tudo ainda tem a pachorra de agradecer a 771 por ter demitido o Matos que não teve culpa de nada pois é agora estão agradecendo a 771 quando o Matos chegou era o melhor executivo do Brasil agora já não serve mais o soviético estava achando que era a celebridade filmando nos arredores do Maracos que é um babaca o Zé Bobalhão vai sumir de novo vai sumir por uns tempos por uns tempos só volta no brasileiro na estreia do brasileiro se ganha do Grêmio ele aparece Zé do Matos está chorando porque a 771 chutou o rabo sujo do Matos Zé do Matos quem é o Zé do Matos? não entendi Zé do Matos ou deve ser o deve ser o Zé Zé Comédio soviética pilantra agora faz vídeos sem camisa na porcaria do trabalho dele na loja dos luxos em Benfica boa noite chicão doutor Caio chat excelente cabareto desce o cacete desse de outubro pilantra saudação Vascaí um abraço Alvarenga São Bernardo do campo senhor Totonho falou o que você falou sempre ele diz que não tem conteúdo quem tem é ele agora ele vai mudar o discurso estava putinho já desde que perdeu para o Nova Iguaçu ele ficou revoltado com a 77 parou de ir agora vai criticar a 77 a entrevista do senhor Gordinho que esqueci o nome foi marcada por perguntas inúteis e respostas que não faziam sentido algum fora Pedrinho e conselheiro quem é o Gordinho será o do Lamborghini que pilanta Lúcio Barbosa ah o Lúcio Barbosa ah tá ah é que ele não falou coisa com coisa que não mandaram ele lá vai lá e agora vamos esperar a entrevista do Pedrinho é terça-feira outra baboseira vamos ver o que o Pedrinho vai falar tô curioso pra saber o que o Pedrinho vai falar na coletiva dele vamos chicar o Icaio o Albino aqui o Albino botou uma coisa outra do Lúcio Barbosa ele disse na coletiva que ainda não temos patrocínio máster porque a SAF está estudando propostas porra será que isso é verdade olha olha da onde tira aí aquela coletiva dele foi fantástica não tem patrocínio porque está estudando proposta que não não aceita qualquer coisa porque hoje pode deve ter tantas propostas quanto tinha pra pra vender o futebol tinham 60 só tinha um a proposta do Márcio não deve ter nenhuma aquele galpão onde o soviético faz orgia com os youtubers boa noite chicão de nada adianta a saída do Alexandre Mato o que vier vai ser fantoche do mesmo jeito pois quem manda é o traficante rapaz a empresa o cara que vai pra lá ele é imprecado da 777 ele tem que obedecer as ordens sejam boas ou sejam ruins se o cara acha que não vai poder mandar foi o que eu achei que o Márcio iria fazer não deveria ter aceito o cara com o currículo dele agora bota lá um pássaro da vida pela saco desse aí ele vai pra lá vai ganhar 100 mil 150 mil ele fala faz com o patrão mandar e tá tudo certo tá na hora de pegar esse podrinho na porrada onde estiver acabou o amor vai lá e pega boa noite caio chico com vocês são nota 10 falta o Silvio o Silvio já tá aí se eu sou o Alexandre Márcio eu jogaria toda merda uma hora depois da demissão já começou a falar eu lembro o Chicão papapá e o Sérgio só falou merda o Brax demorou uma semana pra jogar no ventilador o Márcio já tá jogando agora grande Chicão o que você pode ser feito para salvar o nosso Vasco desses canibais charlatões bom eu eu não pega na geral eu tô ajudando o Silvio e várias pessoas mal começou nós estamos fundando uma associação dos sócios estatutários do clube de regatas Vasco da Gama pra quando for preciso entrar na justiça pra qualquer tipo de reclamação por 100, 200, 300 sócios que aí tem mais legitimidade quem quiser colaborar quem quiser entrar pra essa associação que seja sócio proprietário estatutário seja sócio geral proprietário remido benemérito grande benemérito que queira colaborar e entrar é só entrar em contato lá com o PH na geral ou aqui mesmo eu depois eu vou dar uma ideia lá pro Wever porque lá acho que tem que entrar no ah tá aqui o e-mail entra por e-mail manda os dados mas tem que ser claro tem muita gente que que não que não domina o e-mail não sabe tem que se fazer um grupo o nome o nome associação dos sócios estatutários e fazer um grupo de zap que cabe em 600 pessoas e a pessoa pelo zap é mais fácil mandar nome, endereço categoria de sócio papapá manda pro grupo de zap depois do grupo de zap repassa para a associação e eles vão cadastrando por categoria eu acho que é muito mais fácil porque muita gente não domina o e-mail eu mesmo já esqueci como é que manda e-mail há muito tempo que eu não uso eu tenho cinco anos que eu tenho e-mail e não uso quer dizer se eu tiver que mandar um e-mail vou me enrolar tudo vou mandar alguém passar pra mim então eu acho que o grupo de zap seria o mais ideal porque aí você filtra o cara manda a palavra a gracia você elimina logo manda um fake você elimina logo vai ter que se mostrar botar a cara nome, endereço CPF o caralho pra gente saber quem é que tá mandando o e-mail desde que seja sócio ou que seja sócio torcedor ou que seja um torcedor de boa vontade que queira colaborar essa é a saída viu Maire Cedo é formar uma associação de sócios do Vasco forte se depender dessa torcida aí nós estamos afundindo ele tem que se mexer são os sócios do Vasco e nem todos aqueles que querem ouvir do Vasco Chicão posso dar uma incrementada nesse negócio da associação aí rapidinho claro é ontem o doutor Walter ele acrescentou também os torcedores comuns os torcedores que não são sócios e eu apoio 100% isso porque a a opinião de todos é muito importante então mesmo que não seja sócio e queira apoiar eu como o Chicão falou agora no final que seja de boa vontade o doutor Walter falou que não tem custo é zero custo é um apoio é fazer uma associação pra se houver alguma coisa essa associação essa associação está pronta e ter força ter legitimidade pra fazer alguma coisa pelo Vasco e pelo jeito que nós estamos vendo pelo andar da carruagem a associação vai ser muito importante então eu acho que pra quem realmente tá pensando igual a gente entra lá mesmo que não seja sócio vai lá no pega na geral ponto zero um se eu não me engano é pega na geral ponto zero um arroba gmail ponto com não é gmail ponto com então vamos lá vamos todos apoiar essa ideia não tem custo é de coração doutor Walter falou já que é só pelo Vasco ninguém eu já falei também que eu não quero cargo político não sou sócio não quero participar de eleição nenhuma eu só quero que o nosso Vasco eu acho que de todos aqui querem que o Vasco sobreviva então isso é de coração vamos lá vamos abraçar essa ideia gente vamos abraçar essa ideia que é muito importante pro Vasco é o você vê você gravou falou o nome do e-mail todo mundo tem e-mail pontos de e-mail eu não gravei nada eu não consigo eu deve ser a minha cabeça que eu não se eu vou pra moleque novo que falou uma vez já gravou eu não consigo eu acho que eu vou sugerir depois ao Everton cara é fácil bota o nome qual vai ser o nome pronto abre um grupo lá associação dos sócios estatais do Vasco pronto abre o grupo de zap acho que agora cabe em 600 empurradas no grupo de zap e você vai você vai adicionando quando chegar se chegar esse número você abre um outro segundo grupo grupo 2 e vai botando aí você vai repassando aquelas pessoas para o site que vai ser aberto tem que ter uma pessoa que vai fazer e vai botar sócio geral sócio proprietário benemédio grande benemédio sócio remido remido que é muito importante tem muitos sócios remidos é por isso que eu estou dando a minha opinião estou aqui querendo ensinar o padre nosso avigário só de você não pode ter negócio de ah 70 100 não tem que ter mil mil sócios daí pra cima entendeu pra quem quiser colaborar já foi avisado não precisa pagar nada pra ser sócio se tiver alguma ação não precisa pagar custos de nada isso vai ser pago por alguém então se a pessoa tiver boa vontade e querer ajudar e entrar na boa vontade eu agradeço aqui a gente vai falar mais disso segunda-feira eu vou fazer uma live pra falar só disso já separei aqui o tema mais ou menos vamos falar só disso quem for sócio proprietário do Vasco mesmo que mora em outro estado fica atento na próxima live que de repente a gente se o o Évito autorizar eu disponibilizar aqui um um número um zap qualquer o pessoal já começar a mandar quem quer participar agora tem que mandar não vem com sacanagem pra cá que não vai adiantar tem que contar nome CPF sobrenome categoria do título que pelo número do título a gente vai saber se o cara é sócio ou não consulta lá na hora e sabe se é se é 7-1 ou não então segunda-feira a gente vai entrar nesse debate aí conforme for convido até o o Everton convido o Walter convido o Careca a participar da lei vamos botar 6-7 aqui na bancada aqui pra mim tem que cair todo mundo de repente ele viu a podridão se assustou e foi embora eu tenho minhas dúvidas se ele foi demitido ou se ele pediu demissão ou fez um acordo tem lá um acordo pra não perder talvez aviso prévio sei lá eu tenho pra mim que ele pediu pra sair ou então ele deixou vazar de sacanagem né para ele ser mandado embora é porque segundo esse gordinho aí chamando gordinho gordinho da céu parece que ele disse que um dos motivos foi que a 7-7 não gostou de ter vazado uma entrevista que ele deu com dados e tal de repente ele fez de propósito tem que arrumar um motivo pra ser mandado embora aí então tá bom eu saio não tem problema não perda da confiança aquele canal podcast ah o poquete o poquete o tigreza aquele do coquezinho aquele canal o poquete vascaíno fez live o dia todo começa com umas 6 e meia da manhã depois meio dia 4 da tarde 7 da noite é inacreditável meu caro Chicão esses caras não fazem nada na vida mas além de fazer live normalmente devem dar o cu também final de semana faz live de segunda sábado domingo aproveita pra dar o cu Chicão você sabe que uma vez eu liguei pra esse rapaz aí pra esse esse o âncora desse podcast aí Tigrão é por internet do Mauro Brenner que eu pedi eu pedi ao Mauro Brenner pô pô você tem o telefone dele porque ele participava das lives dele aliás de qual live o Mauro Brenner participava né de todas aí ele porque eu queria falar com ele porque ele ia fazer uma live aquela live que ele queria angariar fundos lá pro memorial do Barbosa e eu cheguei eu e a minha intenção era alertar ele falei porra cara não faz isso não e falei com ele até me atendeu muito bem falou muito bem comigo no começo ficou meio ressabiado né quando eu falei que era do canal do Chicão ele ficou meio aqui com o outro o que que foi não eu fiquei pra essa situação aí ele falou olha cara a gente vai fazer aquela live porque sabe como é que é o Barbosa ídolo coisa e tal aquela coisa toda eu falei então tá bom fica à vontade agora fica aqui meu alerta esses fundos aí de Barbosa de fundo de Barbosa pra fazer memorado Barbosa saia tudo picaretagem cara abre o olho foi a única vez que eu falei com ele depois eu até era inscrito no canal dele mas acho que eu saí da inscrição porque começou com esse negócio de toda hora pipocar live ele faz 5, 6 lives por dia e não dá meu telefone fica toda hora pipocando notificação aí eu saí da inscrição dele é até um tal de Jorge Barbosa eu não sei ele fez uma pergunta aqui não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui principalmente por ser de política partidária pergunta aqui perguntando pro Caio tem nenhum sentido cara perguntar isso aqui a gente aqui ó Jorge Barbosa a gente não discute isso aqui se botar de novo aliás se botar não eu já vou te mandar pro caralho que naturalmente deve ser um cara se não for aquele corno daquele tubarão se não for eu já fui tem sentido o cara fazer um tipo de pergunta dessa já bloqueei já bloqueei boa noite aqui o nosso amigo Eduardo de Cascais Chicão e do Torcaio continuem na luta valeu Eduardo tem que colocar uma faixa enorme nos estádios dizendo Chicão tinha razão até rimou nada disso eu não tenho essa vaidade nunca tive eu só faço eu sempre falei aqui se eu souber das coisas eu prezo muito os meus inscritos que estão aqui ninguém entrou aqui obrigado por forçar ficar insistindo então como eu prezo os meus inscritos que estão aqui que toda a live estão aqui eu não vou negar informação se eu tiver uma informação por mais sigilosa que seja evidentemente que eu não dou a fonte a minha fonte eu foco o repórter ele bem da notícia aí a gente bota esse nome eu vou dar o nome de ninguém mas tudo que eu souber eu chego aqui e falo eu não tenho problema de falar nada certo o Silvio está comprando os inscritos do repórter é que eu falei que o Silvio não tinha entrado o canal do Silvio cresceu deu uma quase que dobra os inscritos eu agora estou sempre olhando pelo retrovisor e eu lavei o Silvio lavei o Silvio aí eu comecei a fazer 20 todo dia já aumentei uns 30 ou 40 já passei de 2 mil senão daqui a pouco ele vai acabar me passando aí ele não dá porra eu que fiz aqui a divulgação do canal ele vai passar eu vou ficar pra trás já fizeram mas o Silvio está de parabéns porque tem muito conteúdo coisa que esses babacas que tem por aí não tem zero zero se todo mundo tivesse o conteúdo que o Silvio tem e dá trabalho pra fazer eu por exemplo não sei fazer não sei nem como é que começa a fazer isso mas ele tem capacidade pra fazer merece todos os inscritos canal Coroa tradição Vascaí tem esse último que ele postou ontem lá sensacional detonando aquele vagabundo daquele pilantra daquele tal de Dudu Lamborghini pilantra de marca maior quem quiser vai lá o canal Coroa tradição Vascaí vai lá entra se inscreva no canal e veja os vídeos que vocês vão gostar tenho certeza absoluta o Chical tem razão só falta só falta a 771 colocar o Zé do Boné no lugar do Sem Vergonha do Mato eu não acho o Mato sem vergonha não acho eu acho que ele entrou ele acreditou na palavra das pessoas porque é meio um cara experimentado não acreditaram a gente desse tipo ele tem uma marcada siderúrgica mas ele sabe o que faz tem aquela música entrei de gaiato no navio exatamente canal do Chico é show parabéns pelos dois mil inscritos Chico cria um ambiente para membros isso aí chance zero chance zero menos zero eu já tentei fazer aqui mas quando eu fui me formar o Youtube não permite que você faça gratuitamente tem que cobrar quando falou em cobrar eu estou fora eu não preciso de mesmo porra de um eu não acredito nessa história que que membro ajuda a crescer o canal não acredito nisso mas nem a caralho eu não não acredito agora quem quiser que faça eu sou conta Pix sou conta Superchat fiz uma vez aqui no outro meu canal que era por uma causa nobre não era para mim era para doar para a Suípa a protetora de animais eu tinha feito um compromisso então todo o dinheiro que entrasse eu ia doar para a Suípa e antes de eu conseguir retirar lá tinha 500 pau lá aí me derrubaram o canal perdi a porra dos 500 reais foi doado por pessoas aqui do chat mas eu eu não não quero um centavo sequer usando aqui canal de Youtube não há hipótese que eu fazer se pudesse fazer clube de membros zero gratuito aí eu vou botar quem quiser entra aí o caralho eu não preciso disso Vasco virou um negócio para eles nunca vai montar um time vencedor o negócio é dinheiro nunca investir no Vasco mais um tirão ô Carlos Alberto eu gravei um vídeo semana passada falando disso eu acho eu sou contra essa sabe quero que ela se foda quero que o cara vá preso pela Interpol que pegue anos de cadeia pelas merdas que ele fez no mundo inteiro está fazendo agora a gente não pode ser aqui incoerente nem injusto a 77 não prometeu time para o Vasco nunca prometeu nunca prometeu que ia montar um time para ser campeão quem falou isso foi lá o Osório o Osório e aquele pilantra desse Youtube de tudo o Lamborghini é por isso que eu quero que vocês vejam o vídeo que o Silvio botou lá no canal dele que recuperou uma fala dele e agora recente que ele diz que está no contrato que o Silvio pode explicar melhor que todo esse dinheiro dos jogadores está numa poupança reservada é mas eu vejo o que ele quis dizer então ela está gastando o dinheiro dela na 77 quando o Vasco for campeão que é uma promessa que eles fizeram no contrato o campeão brasileiro da Copa do Brasil da Libertadores aí depois do título eles começam a usar o dinheiro da venda do jogador vai querer enganar você vai enganar o caralho isso aí deve ter sido efeito acho que foi a sequela do AVC cara só pode ter sido uma pirocada que ele levou no cu fechou a cabeça pode ser também agora eu volto a afirmar aqui essa empresa 777 jamais prometeu que ia montar um grande time que ia disputar título nunca prometeu eu desafio alguém a me mostrar uma fala lá do Malandro dois traficantes tirando aquela que ele disse que ia igualar a folha salarial do Flamengo time contratações de alto rio da IP grande time nunca prometeu é um bom cobrar do Salgado e do Osório é muito pelo contrário né Chicão até porque a 777 estabeleceu umas metas inclusive foi falado inclusive na imprensa que era a régua era chegar na semifinal do Carioca chegou chegar na oitava final da Copa do Brasil ainda não chegou por isso eles ficaram revoltados porque o Vasco foi pro pote 2 da Copa do Brasil quer dizer as chances dele ser eliminado na terceira fase são muito maiores então de repente não vai poder tirar aquela foto bonita do McDonald's de funcionário do mês igual tiraram quando ganharam do Massinho Dias quando cacicaram do Massinho Dias então eles uma meta já foi cumprida que é a semifinal do Carioca falta cumprir a oitava de final da Copa do Brasil e ficar entre os 10 do Brasileiro faltam só essas 3 metros vamos ver vamos aguardar o nosso Albino realmente voltou o Albino Raiz já pediu o momento e perguntou do Vinho Chicão o nosso Albino voltou estou de alma lavada é que é muito chato senão eu não cheguei lá embaixo não o Luiz Paulo botou aqui do Lamborghini é outro que só falta chorar para ganhar audiência ou o Luiz Paulo ele fez coisa pior ele forjou um AVC forjou um AVC para ganhar inscritos e conseguiu conseguiu lá 2 mil ou 3 mil a mais forjando um AVC fake mentira porque dali a dois dias ele já estava com a fala normal já estava levantando o braço eu nunca vi AVC desse tipo até porque eu conheço da matéria porque eu tive um AVC há 10 anos atrás e fiquei 3 a 4 meses para me recuperar para recuperar os movimentos pagando fisioterapia 3 vezes por semana 3 vezes por semana para recuperar todo lado direito braço perna o caralho só só não me afetou a voz ele em 3 dias já estava curado da voz da mão o caralho pilata de marca maior vigarista bom deixa deixa eu passar por cima aí depois eu a gente volta eu leio o resto aqui eu vou passando colocando na tela algumas mensagens Silvio fica à vontade fala do que você quiser pode falar do teu canal se vai ter mais vídeo fica à vontade aí boa noite Chicão boa noite Caio como é bom ter o Caio para a gente aqui nossa não sabe como é que eu fico feliz pessoal do chat Albino meu coração hoje está sorrindo tanta felicidade está explodindo de ver o aqui danadinha aí Albino já estamos começando a zoar gente viu bom da associação já falei senhorita Mônica também chutou o balde hoje lá no vídeo dela pessoal que não foi dá uma olhada lá no vídeo da senhorita Mônica ficou bem legal também aquele jeito suave da mulher chutar o balde eu gosto muito disso ela dá um chute no balde com tranquilidade com calma é bem legal também e o meu canal tem que agradecer mil mil tremar eu acho que quase mil e quatrocentos inscritos tem que agradecer é tem vídeos com mil visualizações mil e poucas visualizações então é só agradecer a todos que vão lá e faz é muito legal é muito legal porque você pelo menos vê um um reconhecimento não em dinheiro mas do trabalho que a gente tenta fazer passar pro pro vascaíno o que que está acontecendo no Vasco e eu sempre falo que na minha opinião esses caras esses esses youtubers que por incrível que pareça todos eles tem mais de cem mil inscritos todos esses caras que apoiaram tudo isso tem mais de cem mil inscritos e uma coisa que eu reparei também agora chamou muita atenção sobre os caras que viram meme dos canais do Flamengo então você pode reparar que todos eles que aparecem nas capas eles alcançaram depois dos cem mil inscritos depois que eles viraram meme da torcida do Flamengo todos esses caras todos eles você abre lá a capa todos eles tem mais de cem mil inscritos depois que viraram o meme do Flamengo então parece que isso aí é um um acordo que tem entre eles porque se você usar como o Chicão aconteceu do Chicão usar uma marca acho que foi uma capa não foi Chicão? do do tampa de privada é foi ele ele deu um chute deu um bloque no canal do Chicão o milhões fez a mesma coisa tomou um bloque e no canal do Flamengo ele está lá todo dia nas capas todo dia ele está lá no canal do Flamengo usando as imagens dele sendo zoando ele e ninguém ninguém faz nada então esses caras esses caras eles vivem disso vivem de ser de ser virar meme e ganhar enganar fazer o Vascaíno de bobo porque quando você quando eu chego lá lá onde eu trabalho nos galpões que eu trabalho primeira coisa que o segurança vem fazer é mostrar a capa aquele não tem outro jeito de falar aquele babaca do do Fabiola porra é cara só ele que aparece os caras vem com o celular com a capa dele assim parece que eles guardam que eu sabe os dias que eu vou aí já vem lá mostrar a capa daquele babaca virando meme do Flamengo então a gente passa por isso parece que para eles quanto pior melhor parece que é assim que eles ganham inscritos é assim que eles ganham dinheiro mas aí você vai procurar as visualizações dos canais dele nunca corresponde ao número de inscritos que ele tem porque o Flamenguista não vai ver vídeo dele ele vai ele só tem visualização de vídeo dele quando o Vasco perde que aí o nego vai zoar ele e é isso que eles querem eles querem querem se virar meme para ganhar inscritos só para encerrar que o chat está lotado está bem legal o chat o Pedroca foi esculachado lá no canal dele eu só não comporto sinceramente com o negócio da doença o cara chegar e zoar o cara doente ele tem aquele problema na pele que eu acho que ele é espetivo alguma coisa assim eu acho que vitiligo 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 né é o que Michael Jackson tinha eu acho que não tem necessidade disso xingar a mãe dele acho que também não tem necessidade disso mas que ele merece tudo que ele está passando que ele está chorando lá ele merece por tudo que ele fez ele desde o início apoiou o Salgado e essa toda essa essa turma que acompanhou o Salgado desde o início ele fez isso então hoje se ele está passando por isso vou repetir não concordo com o negócio de sacanear a doença dele que realmente é uma doença séria não é uma doença fácil atrapalha a imagem da pessoa atrapalha o visual vamos dizer assim da pessoa então realmente deve ser um pouco constrangedor e chamar de filha da FDP também não tem necessidade que a mãe dele não tem culpa nada disso mas o resto ele merece passar por isso tudo por tudo que ele fez contra o Vasco por tudo que ele enganou o Vasco se ele hoje está sendo zoado se está sendo esculachado ele merece isso tudo que ele está passando valeu Escão qual é a doença dele ele tem a doença de pele que fica branco qual o nome qual o nome Caio vitiligo é a mesma doença que o Michael Jackson tem mas você está falando quem é o cara é o Lucas o Lucas Pedroca pensei que a doença dele era dar o cu mas isso aí não é porra não foge isso não é se o problema todo mundo fosse isso pintia na pele o caralho pior é dar o cu aí é muito pior vocês querem saber da última aqui querem saber da última querem saber aqui saiu aqui agora no Super Vasco SAF proíbe Pedrinho de frequentar o CT Mocinho Barbosa e o vestiário do Vasco o presidente Pedrinho foi proibido de frequentar o CT Mocinho Barbosa e o vestiário do Vasco o impedimento foi feito pela SAF e se estende também a outras pessoas do associativo puta porra cara no mínimo ele já cancelou a entrevista pra ter essa feira não tá cancelado que vergonha olha olha que ponto chegou o Vasco um cara proibir primeiro mandar um cara calar a boca não pode se falar o presidente mas o salgado já tinha sido proibido de botar o carro dentro do seu januário lembra disso foi proibido ele de estacionar o salgado foi barrado a entrada o segurança da terceirizada não conhecia ele saber que ele era quem é o senhor o salgado da onde o salgado o salgadinho o salgado pode entrar agora o cara não pode não ser o presidente do clube puta olha olha onde o Vasco foi parado olha onde colocaram o Vasco isso isso porque isso porque teve um cara que falou que não existiam duas Vasco o Vasco era um só aí olha estamos fugindo o amigo aqui o Luiz já antecipou que amanhã o Pedrinho tem live revoltado mas ele vai usar o filtro da princesa lá no no tiktok aqueles filtros né que muda a cara oi gente oi gente oi gente tudo bem tudo bem tudo bem aquele presidente cadê o será que como é que o cara será que tem alguma coisa no contrato que falaram que ele não podia falar que isso é uma multa de um milhão por dia por mês sei lá será que isso está escrito no contrato que ele não pode falar provavelmente sim porra não se está no contrato ele como presidente deve ter visto isso não tem porra nenhuma eu vou falar e se tem no contrato foda-se eu vou lá no CT eu vou entrar porque eu sou sócio do Vasco eu tenho que entrar naquela merda isso aí eu quero ver cadê o o Pedrinho machão que eu vou fazer vou meter o pé na porta daquela porra vou entrar cadê ele cobrem do Pedrinho aí é cofó vem que fica puto cadê por exemplo o São Javazeiro do Cerrado que falava do Salgado pra caralho três anos falando mal e agora não nem cita o nome do Pedrinho brindando porque não o Pedrinho é nosso ídolo se eu meter o pó no Pedrinho a torcida não vai gostar os meus inscritos são capazes de ir embora daqui porque eu estou metendo o pó no Pedrinho todos os outros todos os outros todo mundo só Totonha aquele pamonha aquela pamonha está bem o Pedrinho o Pedrinho vai fazer confiamos no Pedrinho o Pedrinho é o nosso ídolo está aí o frouxo o frouxo o fantoche o merda caralho agora vai chegar amanhã o Sérgio Frias falou no tribunal ele tem o direito de falar sim ele tem porque está no estatuto no parágrafo não sei o que reticências e alguma coisa caralho cadê ele alguém chama o Pedrinho no alado para perguntar a ele sabe mesmo não chamam está entregue agora uma coisa tem que ser dita a gente não pode ser hipócrita venderam o barro venderam para esse cara ele é o dono ele faz o que quiser se ele está errado proibido de entrar ele é o dono e quem manda é o dono simples não tem outra ficar aqui querendo não tem olha aqui para Babuína Almeida é fake mas eu tenho uma leve desconfiança de quem é eu vou abrir um parênteses aqui rápido para falar uma coisa aqui que a gente não fala ainda bania um cara agora por falar de política perguntou se o Caio torcia era candidato não sei de quem o caralho estava tomando aquele era se tivesse o corno do tubarão mas esse aqui o cara Maguei Maguei deve ser o doutor Manganha Maguei ficou com o frenesi que o cara não assumiu a cadeira da SAC o o Maguei que para quem não sabe foi eleito o bumbum guloso o Tom Maganha o bumbum guloso do mês de fevereiro então ele que comemorou se for me assoltando o brioco por aí porque aquele Alexandre Cordeiro que era o presidente da Cade foi vetado para ser o presidente da cadeira da SAC ele comemorou dançando balé todo dando xilique lá no canal daquele vagabundo daquele Radar da Linha Amarela aí eu falei pô o cara é um cara importante ele pretende o cara não importa se ele é da oposição da situação ele é um cara que tem conhecimento conhece você sabe qual foi o motivo que ele estava comemorando o doutor Maganha o bumbum guloso do mês de fevereiro sabe qual foi o motivo que ele estava comemorando é porque esse cara o Alexandre Cordeiro o que ia ser indicado ele foi indicado para ser o presidente do Cade sabe por quem pelo presidente Bolsonaro foi por isso que ele deu xilique ainda bem que ele não assumiu indicado por esse genocida não concordo foi por isso para quem não sabe ele ficou contente se fosse por outro motivo olha o cara não é sócio do VAR o cara é um incompetente o motivo foi esse porque quem indicou ele para ser presidente do Cade foi o ex-presidente Bolsonaro como se tivesse sido o Bula tivesse sido o Banel o Joaquim a Dilma o caralho isso não tem nada a ver o cara comemorar mas o motivo foi esse e todo mundo sabe que ele além de e a gente sabe o negócio dele é soltar o briogo não tem nem esse caro falta o briogo eu falo mesmo porque eu conheço há muito tempo Vascaíno de merda a vergonha de Vascaíno doutor Manganha doutor Serasa bumbão guloso comentarista do Big Brother comentarista do Big Brother olha o babaca por qual o motivo que ele não gosta do cara porque foi comemorando que o cara não foi aprovado para ser a cadeira número 2 da SAP esse é o doutor Manganha quem não sabe é o bumbum guloso para quem não sabe de fevereiro é o doutor Manganha todo mundo sabe o que é pronto não tem nada a ver uma coisa com a outra política nacional com o Vasco isso aí tem que parar com essa palhaçada o Vasco tem que o cara não adianta se o cara tem competência ok mesmo que não seja sócio mas é uma cadeira profissional a verdade tem que ser tem que ser dita é um cara profissional uma cadeira profissional então se um cara tem competência se é de direita se é de esquerda se é de centro isso não interessa isso não tem nada a ver com a política nacional isso não tem a ver com o Vasco aí ele vai que ele vai ficar feliz eu não sei se o Júlio Brandes é de esquerda aí se o Júlio Brandes é de esquerda aí ele vai ficar feliz porra pelo amor de Deus né tem não tem tem nada a ver verdade Nasser Guimarães boa noite Chicão e a treta do Matos foi com o jornalista é verdade é verdade a treta dele foi com o jornalista Lucas Pedrita aquele do SBT aquele que também gosta de tomar água de coco na cestinha fica com a sunguinha lilás na piscina exibindo aquele belo bumbum guloso inclusive é um sério pretendente a bumbum guloso do mês de março depois dessa trairagem que ele fez com Alexandre Matos vai ser eleito aqui o bumbum guloso do mês de março quando chegar ao final do mês a gente vai eleger não vale nada pilantra vagabundo Chicão é a emoção Chicão é a razão pra cima dele Chicão eu sou Vasco eu sou Vasco nunca torci contra a bandeira do Vasco nem a camisa do Vasco diferentemente de uma porrada de caras conselheiros que estão aí perambulando pelas lives que torceram vários e vários anos contra a camisa do Vasco por motivos políticos porque o grupo político dele não estava no poder então torciam contra o Vasco então pra cima de mim vão ser hipócritas na puta que o pariu que pra cima de mim não porque eu conheço a vida deles todos conheço eles todos todos um por um dessa linha Chicão embacada nesses youtubers canadas que ficam anunciando notícias mirabolantes é isso que a gente faz aqui boa noite Chicão você tem razão Ramon Dias vai ser a próxima uma dança vai pode ser que não mas as informações são que ele não vai durar não vai durar muito tempo ele de leve está forçando uma barra para ser mandado embora para não abrir mão da multa recisória mas eles vão entrar no apoio Chicão por um lado você fica triste pela situação do Vasco e pelo outro fica feliz por estar sempre falando as verdades e vendo as verdades acontecendo no novo acho por causa disso ô Luiz Carvalho eu não tenho pena nenhuma do Marcos não eu quero que eu não tenho nada contra ele eu acho que até um bom rapaz um cara de boa índole reconhecido no mercado como um grande profissional eu só acho que ele deu uma marcada fodida em em concordar em trabalhar com uma empresa com uma capivara dessa se você se junta a gente que não vale nada você está manchando o teu currículo então eu acho eu tenho pra mim que ele pediu demissão mas ainda foi tarde demais mas ainda em tempo ele pediu pra sair que é o mais provável que eu isso é que eu acho que alguma coisa que mais tenebroso vai acontecer e ele tirou o cu da reta antes que estorem os novos escândalos que vão acontecer nesse mês antes de começar o Brasilismo vamos aguardar o que vai acontecer se estourar o negócio das rachadinhas aí vocês vão ver o que é sujeira o que aconteceu com o Pedrinho é um alerta pra esses youtubers pilantras aí que se eles começarem a fazer a dançar em desacordo com a 777 os próximos a não frequentar São Januário CD são eles hoje eu fui mandei um whatsapp pra uma pra uma rádio falando perguntando por que que eles não falam das pilantragens da 777 de tudo que está acontecendo com a 777 no mundo por que que ninguém comenta eles simplesmente e eu já fiz isso outras vezes eles simplesmente não leem ou não botam o whatsapp no ar eu vou falar aqui a transamérica do seu Bruno Cantarelli ele vai lá que eu gosto do Bruno Cantarelli mas eles não colocam nada contra 777 e esses youtubers são a mesma coisa é isso aí é o famoso envelope azul é o envelope azul final do mês envelope azul tem aqueles aqueles fanfarrons que estavam na lista da Odebrecht lembra pessoal da Lava Jato caralho agora tem muitos caras dele que estão na lista da 777 estão na lista então no finalzinho vem o o envelope azul cala a boca Silvio o único cara que eu vi nesse meio esportivo de rádio que eu vi que sempre foi contra a SAF foi o Apolim só que detalhe o cara que eu tenho uma admiração tremenda é um ser humano eu não conheço ele o Chicão conhece ele pessoalmente eu não conheço mas eu tenho uma admiração muito grande por ele pela pela lisura que ele sempre foi os comentários ele sempre foi pautado sem clubismo nenhum profissionalmente como jornalista deve ser e ele falou que essa 777 seria uma merda por baixo que ele era contra a venda do Vasco e é o único na Rádio Tupi que tem autonomia para falar isso porque nenhum deles fala o Edilson Silva não fala o De Aranha não fala desconversa nenhum deles tem culhão para falar e o Apolim tem então o meu máximo respeito ao Apolim que nem Vascaíno é Rubro Nedo declarado mas o pai dele era Vascaíno olha esses essas outras esses canais aí todos eles botaram a culpa no Alexandre Matos a culpa foi do Alexandre Matos na 777 não tem culpa de nada aquele aquele Fabiola estava lá eu eu estava no trabalho e estava esperando da hora para começar e eu botei para ver o coisa dele cara super chat pingando assim 5 mil pessoas e mandando chat super chat super chat super chat eles encheram burro de dinheiro hoje eles encheram burro de dinheiro hoje na 777 não teve culpa só quem teve culpa foi Alexandre Matos porque já saiu já meteu o pé não vai prejudicar eles por aí você vê a decadência a decadência dessa torcida do Vasco se conforma com toda a mediocridade e acreditam no que esses pilantras no que esses vagabundos falam então a gente é obrigado a falar que a torcida tem que se fuder mesmo tem mais é que se fuder sempre ressaltando que não é toda a torcida do Vasco sempre procura me corrigir mas é a grande maioria a grande maioria principalmente torcida de rede social são as merdas de Vasco temos que trazer de volta o Marcelo Cabo Verde gente boa também olha meu amigo ó Jorge eu quando houve aqui um equívoco que eu tive que bloquear ele porque eu achei que aquele tubarão tava usando o nome dele e eu bloqueei eu bloqueei achando que era depois eu vi que não era ele e no dia seguinte eu desbloqueei e parece que ele magoou já me disseram que ele não é Vasco parece que ele é flamengo também ele é igual o Wendel parece que ele não é vascaíno mas não tem problema nenhum ele tava aqui há muito tempo falei pra ele eu pedi desculpa ó cara lamenta aí e tal já tá de novo ele nunca mais voltou fica lá na live dos hoje a vida não pega no geral na live do Jean então eu não vou ficar aqui implorando pra macho pra voltar pra live se fosse uma mulher se fosse uma mulher melancia toda live eu ia pedir pra ela voltar agora esse Marcelo Cabo Verde se ele não quer entrar o problema é dele eu não vou pedir mais já pedi eu estou ali pra alguém não voltar e sempre se não quiser vir foda-se não tô preocupado com isso eu fui do tempo que o homem não era melindroso eu fui criado do tempo que o homem não tinha esses melindres se a gente saia na porrada na rua dali a dois dias já tava se falando de novo o cara ficar melindrado só porque foi bloqueado sem querer aí pra mim é demais Jorge o Marcelo Cabo Verde gosto dele é zoador que nem a gente pois é Rob Lopes ele não quer ele tá magoado ele magoou eu sempre falei o homem não fica melindrado o homem não magoa um homem macho fica puto ele não fica melindrado não precisa disso agora eu estou magoei ah lá pro caralho eu quero o povo vai querer fazer pipizinho também é não duvido nada eu quero os números da Mega Sena agora acertou tudo no Vasco quem é que acertou? você pô é eu não acertei nada quem acertou foi os caras que me passaram a informação vocês viram o final da entrevista daquele Lúcio Polota deu uma grande abraço naquele jornalista babaca puxa saco qual deles? eu não vi não eu também não vi não eu comecei a ver tava uma merda tava falando um por cima do outro aí eu desisti também pra escutar merda depois a gente pega os piores momentos os caras em título os piores momentos aí a gente pega assistir uma hora de live de entrevista não dá não ficamos por um lado você fica triste por outro esse aqui já li hoje o Tampa de Privada estava elogiando você e o careca porque vocês tinham falado que o Matos iria sair e que o elenco do Vasco estava rachado tô cagando pra Tampa de Privada pode ser foder eu acredito em vocês da tropa Mariana dos Anjos Silveira Ademisado Boné e Matos foram vistos trocando beijinhos e comendo batata frita e Marechal Herpes aquela famosa batata frita ó fica fica pra assistir seu canal há pouco tempo me divirta com seus vídeos e suas lives valeu João um abraço recomende se você gostou recomende cara pra outro deixe seu like deixe seu like vou falar em like gente vou fazer igual o Marinho de Batata gente olha só nós estamos aqui com 230 pessoas olha só e nós só temos aqui 42 likes gente poxa fortalece não tem não tem mas vamos melhorar isso aí vamos melhorar isso aí faça seu pix deixe seu like eu desde que eu tenho canal eu nunca na vida não preciso me lembrar não que eu tenho certeza nunca na vida eu pedi pra ninguém dar like aqui na minha live nunca na vida eu pedi pra ativar o sininho nunca na vida eu pedi pra compartilhar lá nos meus vídeos eu falo quem gostou do vídeo compartilha quem não quiser ignora não precisa nem comentar compartilha pra outras pessoas não porque quero que o cara vai ir lá ver o vídeo pra eu ganhar mais inscritos nunca pedi pra compartilhar ativar o sininho ativar o caralho porra nenhuma eu acho eu tenho a opinião que isso aí eu acho que o cara tem que entrar no canal por livre e espontânea vontade porque ele gosta da pessoa gosta do que o cara fala não porque fica ó bora aqui isso que é de graça igual aquele é de graça não paga nada escreva que tá aqui embaixo aqui ó aperte aqui em cima aperte agora não esqueça não é coisa de doença tomar no porra eu não vivo dessa merda já falei várias vezes a mão não fica e nem tá merecendo ficar eu também acho eu também acho isso ele pra mim é um treinador comum um treinador comum como vários que tem aqui no Brasil vários 20 anos que não ganha porra nenhuma 20 anos eu até gosto do Ramon mas é mesmo que tá falando que ele o Vasco ficou na primeira divisão por causa dele porra não foi o Vasco ficou na primeira divisão porque a nossa defesa era muito ruim e o o Léo Gardner que foi promovido ele era Léo Jardim mas já foi promovido a Léo Gardner o Léo Gardner que salvou o Vasco o Léo Gardner que tirou o Vasco da segunda divisão o Léo Gardner que botou o Vasco na semifinal do Carioca porque ele defendeu o pênalti do Gabigol se não se aquela bola entra o Vasco não estaria na semifinal aí não tinha conseguido alcançar esse objetivo maravilhoso e quase impossível de ser alcançado que era a meta da 777 para a gente chegar na semifinal do Carioca o que você acha do Filipão no lugar do Ramon um abraço o que eu acho ontem eu estava vendo um programa lá na na ESPN na mesa redonda ontem logo após o Filipão sair do Atlético Mineiro já estavam lá ventilando a ida dele para o Vasco sinal que onde há onde há fumaça fogo que estão fritando o Ramon Dias para ele forçar a barra para ele sair então tem sentido agora eu acho o Filipão caralho mil vezes melhor mas nem se compara nem perco meu tempo comparando a carreira do Filipão com a carreira do Ramon Dias nada contra a pessoa dele o caralho mas como treinador o Filipão é mil vezes melhor nem se compara o Filipão é pentacampeão da seleção brasileira dispensa mais as apresentações mas a questão é ele querer vir se enfiar aqui nesse cuteiro porque o Filipão o time que ele é treinador não tem panelinha não não tem panelinha pode ter certeza bom olha tem muito comentário aqui muito pra caralho eu agradeço às vezes não dá para ler tudo tá Manuel Pereira boa noite chicão e bancada foda estou nessa associação salvo a bar o Manuel Pereira eu acho que é aquele lá da casa dos coveiros e eu sei que ele é sócio antigo se não se não estiver enganado não sei se ele é sócio remido ele é muito antigo ô Manuel Pereira é depois aqui na live de segunda-feira nós vamos fazer uma live a respeito eu vou disponibilizar o meu zap o meu zap meu talvez coloco na tela aqui rodando aqui embaixo da coisa aí se você ver eu não tenho o teu contato você entra em contato comigo se você quiser me passa os teus dados eu vou dizer o que que precisa vou perguntar ao Everton no caso é o nome completo endereço estado CPF número do título categoria do título e tal se está de frente e tal aí me passa esses dados preliminares aí eu repasso lá pra ele através do grupo de zap eu vou tomar essa iniciativa pelo meu próprio zap esse aí eu garanto se for o Manuel Pereira acho que é ele mesmo esse aí vai cair de ponta de quatro costas você poderia falar sobre a representatividade da associação dos sócios proprietários que está sendo organizada pelos irmãos Walter e demais grande abraço Frank Vieira Frank Vieira agora a gente pra não ia levar muito tempo segunda-feira se você quiser entrar aqui na live acompanha a live eu vou fazer uma live praticamente inteira falando a respeito da associação dos sócios estatais do Vasco é uma associação que está sendo fundada por iniciativa do da do Pega na Geral dos irmãos Brito aí nós vamos explicar vou pegar de repente eu convido o Everton ou o Walter pra entrar na live com a gente porque eles podem explicar melhor o que que é mas não tem muito mistério não quem quiser quem quiser participar que seja sócio ou até alguns que não sejam sócios que sejam sócio torcedor mas evidentemente que a gente precisa de sócios estatutários estatutários é remido proprietário sócio geral aquele que tem direito a voto que é pra o dia que precisar fazer uma ação tenha legitimidade do sócio estatutário mas pode alguém que não seja sócio estatutário eu acho que pode participar o Walter já falou isso ontem na live dele mas a gente vai dissecar isso tudo na segunda-feira eu tomei a iniciativa de fazer uma live com esse tema segunda-feira a gente vai fazer o Manuel Pereira Chicão falou que é sócio bronze desde 1983 e é ele mesmo lá da casa dos poveiros ah então é que ainda não cheguei lá embaixo eu conheço ele porra pra caralho talvez ele apareceu aqui por acaso ele teve que se identificar ah Chicão eu sou aquele lá da casa cabelo branco aí me lembrei dele ele é toda a reunião ali durante dois, três anos gente boa pra caralho Pedrinho Globeniza acha que vai ser presidente do Vasco é que eu não estou acompanhando o cara posta lá embaixo e eu só vou ler depois é por isso que eu me antecipei like na live olha aí o cara está pedindo Fábio Ramos o erro começou com o pelo safado tem umas aqui que eu vou Fábio Ramos 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 eu defendo o clube associativo tá bom o Gento já falou que defende o clube associativo todos nós defendemos o clube associativo Alexandre Capina eu eu apoio estou dentro Alexandre Campina se você é sócio ou aqui está está tudo tarde segunda-feira eu vou disponibilizar o meu zap lá na na live aí você me passa um zap o teu contato nome endereço número do título se você for porque a gente vai ter que fazer isso quando o cara fala ah eu sou sócio diamante categoria número tal no dia seguinte a gente sabe que os caras são sócio ou não pelo número da matrícula não adianta o cara mandar pra cá com historinha que não estou falando de você não eu sei que tem vários caras que vão querer mandar pra zoar pra coisa e não vai se criar porque eu eu sou eu estou nessa estrada há muito tempo e já sou gato escaldado com esse tipo de gente Paulo Florentino nas últimas declarações do Silvio sobre o time do Vasco sabe acho que só não fosse que se não fosse o canal do Chicão ele seria um barmongol eu entendi nas últimas declarações do Silvio eu estou falando porque eu tenho jogador que eu elogio eu elogio o Piton acho o Piton um bom jogador acho o João Vitor poderia ser melhor aproveitado e acho o Léo Jardim um bom zagueiro um bom goleiro o resto eu acho que eu não elogiei ninguém e acho o Pae um bom jogador nunca falei que o Pae era craque sempre falei era um bom jogador mas eu e o técnico que das opções que estavam sendo ventiladas na época ele era o melhor acho mas sua opinião é válida também tranquilo está na hora de satisfazer a volúpia a volúpia do nosso amigo Alvino Almeida eu vou botar o cara botou aqui Antônio quanto tu parece com o Orico só o Jaruto só o Jaruto queria eu ter a competência do Orico agora fisionomia não tem nada a ver com o Orico nada eu acho que não pareço nada com o Orico isso aí cara que inventário eu sei já me falaram muita gente sem ser na live que eu tenho uns trajetos trajetos de falar com a mão tipo o Orico falava mas não sei se foi a convivência com ele ou se é uma coisa natural minha de falar assim com a mão sempre assim mas não tenho pretensão nenhuma de parecer comigo então amanhã ele já botou aqui aguardando o momento do Caíbe foda-se ele botou foda-se puta que pariu Caíbe semana o presidente englobou um pacote só então vamos aqui só te satisfazer aqui eu não vou nem brincar mais com o Orico ele pode vamos aqui eu vou achar aqui a vinheta deixa eu ver qual que está na ordem aqui momento momento foda-se momento foda-se aqui do canal Chicão notícias do Nete Vasco que não interessam a ninguém lá um reduto de Vasco então a gente lê as notícias e foda-se não estou interessado nessa merda pronto momento foda-se vai cair vamos começar com essa aqui devagarzinho Sebastião Ferreira posta a foto do sobrinho jogando bola com a camisa do Vasco foda-se 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 não pelo garoto mas pela notícia essa é pela notícia mesmo paixão pelo Vasco une torcedores com gostos musicais bem diferentes conheça a Vaz Metal e a Vaz K-pop e a Vaz Mongol não tem não? foda-se 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 esforza publica fotos em seu Instagram do trem da seleção argentina sub-23 foda-se 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 letras letras garrafais Alexandre Matos é demitido no cargo de diretor executivo do Vaz foda-se foda-se a vantagem quem mais ouvir? budista cagou o currículo dele vindo trabalhar nesse puteiro ação aberta como diz o Chicão Lúcio Barbosa Lúcio Lúcio Barbosa dois pontos abre asco quero pedir desculpas para o torcedor vascaíno pela eliminação do Carioca ah vai se foder foda-se filho da puta já estava dentro das previsões que era chegar na semifinal ele cumpriu e ele falou que o Vasco não foi eliminado o Vasco não chegou na final não chegou na final eSports começou o videogame isso é boa Vasco enfrenta a Insanity pela CFBL de Crossfire foda-se o Crossfire foda-se achando aquela CrossFit CrossFit é aquela porra que o cara paga 200 reais para fazer ficar correndo no meio da rua eu nunca vi essa porra CrossFit o cara paga a cadeia para ficar correndo na rua o cara que eles botam um negão correndo na frente ele vai correndo atrás do negão eSports de novo Vasco de Esputa Elite Global Season um de Free Fire foda-se também paga Free Fire eSports 3 puta que o pai que é isso olha essa aqui essa aqui é uma excelente uma excelente notícia sabe o Dante 7 Dante 7 Dante 7 para a moquete Dante 7 é o MVP da segunda rodada da Blast R6 Latam tá bom foda-se também lá vem o caralho nem sei que medo é essa MVP KGB FBI sei lá que porra é essa vai tomar no cu 777 parto está de olho no futebol e no setor comercial da SAC foda-se não está de olho no futebol comercial acusado injustamente de vazar conversas com Alexandre Matos jornalista Lucas Pedrosa recebe ameaças foda-se empenou o traseiro esperando a ameaça chegar agora momento momento puta que o pariu momento puta que o pariu agora notícias do Net Vasco que não interessam a ninguém coisa que pode ser descartada Tropa do Chicão orgulhosamente apresenta o momento puta que o pariu eu não acredito que eu estou vendo este vídeo eu só acredito porque eu estou vendo senão eu não acreditaria tá aí momento puta que o pariu pro Net Vasco Net no Vasco Lúcio Barbosa hoje vai ter um festival dele aqui hoje hoje ele chamou atenção ou boas atenções Lúcio Barbosa dois pontos abre aspas a gente confia muito no elenco que temos o elenco é muito unido puta que o pariu aquela musiquinha daquela essa família é muito unida o moleque é muito unido cara o medel o líder do motinho eu tenho um amigo meu que é amigo do 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 vou mandar ele fazer uma musiquinha tocando o bandolim pra fazer uma música da SAP parecida com esse negócio é muito unida Edmundo critica 777 abre aspas eles não tem projeto eles não tem projeto esportivo só financeiro e para o bolso deles ah ah pra puta que o pariu Edmundo tu foi um tu foi um que a pouco tu foi um que foi o garoto propagando dessa merda aí cara tu fez parte dessa porra o Edmundo nunca teve projeto de vida agora que os caras tem projetos é verdade é verdade tem razão Vasco buscará um camisa 5 um camisa 8 e um atacante de beirada puta que pariu beirola se fosse o Lucas Pedrosa ele é atacante de beirola 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 puta que pariu estamos fodidos Lúcio Barbosa sob novo diretor dois pontos a gente já está conversando a partir de hoje com alguns nomes puta que pariu quem será esse nome pássaro homem pássaro eu acho que é o Paulo Brax está voltando aí eu acho que não eu tenho certeza Paulo Brax Lúcio Barbosa mais uma vez o Vasco está entre os 5 clubes que mais investiram em contratações puta que pariu vai pra casa do caralho vai enganar o caralho não pode Lúcio Barbosa de novo hoje felizmente estamos em uma posição em que não precisamos correr pra fechar com qualquer patrocinador qual a posição seria Chica um de 4 de ladinho ou de bruxos 4 com as nádegas bem abertas 4 felizmente nós estamos em uma posição a posição o que nós fomos quase rebaixados no passado fomos eliminados na Copa do Brasil no passado quase fomos eliminados na primeira fase na Copa do Brasil fomos eliminados por Nova Iguaçu mas antes de patrocinar o Vasco quase não subimos o Vasco mas o Vasco não precisa ter pressa pra ter que escolher um patrocinador que pague 200 milhões de dólares pra estampar o Maracanã de todos na camisa é isso que eu estou aguardando esse patrocinador puta que pariu pariu de repente é a Crefisa de novo deve ser a Crefisa e pra finalizar o puta que pariu jornalista Lucas Pedrosa aí de novo mostra a conversa com Alexandre Matos deixa a mapa foqueira mostra a conversa com Alexandre Matos após vazamentos de prints dois pontos coisa de moleque safado porra caralho Chicão Caípsilongel nele agora sim agora essa aqui em homenagem a volta triunfal do Alpino de Almeida em homenagem o momento Caípsilongel é todo teu fica à vontade aí lá vai tropa do Chicão orgulhosamente apresenta o momento Caípsilongel o Alpino o lugar que ele mais gosta dessa linguinha o Alpino adora essa linguinha sensacional sensacional essa linguinha foda vamos lá especulado no Vasco Robert do Atletique acerta com o Atlético Mineiro ele sai do Atlético e o Vasco mas tem uma boa notícia aí para vocês que achavam que o Vasco não ia contratar jogador de prateleira alta que isso era coisa associativa que o Vasco só contratava jogador de série D olha quem está sendo especulado Meia Luan Dias do Água Santa estaria sendo observado pelo Vasco opa bom jogador eu acho que é bom para compor elenco ali bom jogador veja gols e lances do Meia Luan Dias especulado no Vasco interessante vamos ver será que vai dar alguma coisa vamos ver muito bem brioco e chama do pessoal do Água Santa já estão no aeroporto já estão no aeroporto já fazendo aerodias aerodias Luan Dias bom isso aí vamos deixar de lado por enquanto porque a gente não sabe se vai fechar ou não agora vamos lá Marlon Freitas voltou Marlon Freitas na pauta Vasco aguarda o Botafogo informar qual é o valor para negociar o volante Marlon Freitas tirou onda qual é o valor dessa porra que eu pago essa merda quanto é que é eu pago mais eu tenho dinheiro pra caralho 777 qual é o valor do Botafogo que eu vou pagar essa porra beleza que maravilha o técnico o técnico lá do Botafogo chamadores tomaram com reciclo aí Alexandre Matos antes de se demitir obviamente descartou a contratação de Marlon Freitas hum vamos lá Vasco Vasco faz consulta por Lucas Lima do São Bernardo opa caralho mais um jogador patilheira alta deixa de ladinho assim deixa o Lucas Lima de ladinho vamos voltar lá pro Luan Dias veja gols de Luan Dias que eu quero no Vasco Alexandre Matos diz que não há negociação nenhuma com nenhum jogador por enquanto nem com Luan Dias como assim e nem e nem e nem com e nem com esse aqui dirigente do São Bernardo diz que Vasco não fez consulta por Lucas Lima nunca viu Alexandre Matos nunca viu mais gordo e pra fechar aqui com a semana não ia ter porque até então a gente não tinha notícia pra dar do Pedrinho né mas agora tem vamos lá semana do presidente vamos lá mete bronca aí semana do fantoche do fantoche pedrinho beleza semana do nosso presidente fantástico fantástico mais fantoche do que nunca puta que eu falei eu vivi pra dar essa notícia cara SAF proíbe Pedrinho de frequentar o CT Mocê Barbosa e vestiário do Vasco aí saíram outras agora SAF nunca deu abertura a Pedrinho pra frequentar o dia a dia do futebol é por isso que ele fica lá na sala daqui a pouco vamos proibir de passar da presidência na sala vamos botar uma placa lá proibir da entrada do Pedrinho nessa área estamos fudidos vou botar aquela placa com a seta pra cima proibir de tudo quanto é forte proibir de Pedrinho proibir de Pedrinho então com a seta aqui Pedrinho pra cá Pedrinho pra rua com a seta pra rua ele vai dar só a volta e vai sair vai ficar ele fazendo crossfit ali na só em januário esse negócio com a inferno correndo em volta só em januário então é só essas aí essa é a semana do Pedrinho nessa quinta-feira dia 21 21 de março de 24 o presidente do clube foi proibido de frequentar o seteio vestiário do clube puta que pariu perto da resposta histórica cara perto da resposta histórica olha só rapaz eu acho daqui a pouco essa safra daqui a pouco vai querer vai querer rasgar essa porra essa resposta histórica também eles vão fazer nada puta que pariu eu vivi pra dar essas notícias gente então é isso aí por hoje é só é isso eu já falo há muito tempo o Vasco acabou o que fizeram com o Vasco o Vasco está podido podido não podidíssimo da Silva esses são os termos que eu já uso aí há dois anos Edmilson Santos Farias boa noite chicão amigos eu tô dentro coloca aí o link Floriano do Piauí Edmilson eu não tenho agora aqui link tá aqui disponível mas ó se não for pedir demais entra segunda-feira entra na live às 21 horas nós vamos fazer uma live a respeito da associação dos sócios estatutários do Vasco que já está já está em andamento vai ter fazer estatuto direitinho registrado não é não é grupo de facebook é grupo de zap não é uma coisa de direito vai ter presidente conselho vai ter tudo direitinho não precisa pagar nada nada disso e o mais importante não é grupo político não tem nada a ver com grupo político isso tem que ficar bem claro é um grupo independente em defesa do Vasco eu ia falar isso agora gente não é grupo político presta bem atenção tem gente de grupo político sim mas isso não tem nada a ver com política do Vasco isso é uma associação para proteger o Vasco de qualquer anormalidade que venha a acontecer ter força essa associação ter força ter voz para ir contra alguma coisa que prejudique mais ainda o clube de regata são pessoas são pessoas irmanadas na mesma ideologia de Vasco de Vasco um Vasco livre esses grilhões que nos foram colocados nesses últimos 19 meses venderam o clube o clube foi vendido foi doado na bacia das almas para o demônio venderam a alma do Vasco para o demônio então aqueles vascaínos que tem o mesmo pensamento que a gente que tem um pensamento alinhado essa ideologia do fortalecimento e do ressurgimento do clube associativo aqueles torcedores que realmente estão estão irmanados que estão engajados e resgatar a associação e proteger a associação de mais sacanagens que estão por vir aí que vão vir certamente então a gente faz o apelo para que se juntem a gente aqui porque quanto mais pessoas você sendo sócio não sendo sócio quanto mais pessoas melhor para a gente poder inclusive ter representatividade no judiciário no judiciário então é isso aí Abraão Santos Abraão Santos de Souza Santos não sou sócio mas nasci vascaínos e nós vascaínos estamos tristes com o que vem acontecendo com o nosso Vasco Abraão não tem problema se você é um vascaíno autêntico uma das exigências do pessoal dessa associação também é uma é ser contra a SAF quem defende a SAF pode esquecer procura outro grupo tem que ser contra essa SAF que está no Vasco e lutar para tirar essa SAF do Vasco se é que isso é possível nem que seja mais na frente mas tem que estar pronto para na hora agir na hora certa então se você não é sócio não tem problema você sabe você divulga se você conhece alguém que é sócio manda vir aqui no canal para ficar por dentro algum amigo que você participa de algum grupo que você conheça não importa se é do outro estado você fala para ele nessa associação divulga e se quiser se inscrever aqui no canal para ficar por dentro fica se não acompanha só não tem problema ok volta a final segunda-feira a live vai ser quase que toda falando sobre isso vê se convida o Careca se ele estiver escutando se ele estiver disponível o Careca o Walter o Everton eu o Silvio o Caio não tem problema nenhum Chicão tu é irmão do Eurico não sou irmão do Eurico mas fui muito amigo do Eurico com muita honra tive a honra de conhecer de conviver com ele há alguns anos grande São Silvio Santos ao André deixa eu ver se tem deixa eu ver se eu vou aqui acabei de me inscrever acabei de me inscrever no canal Cabaré é comigo mesmo nossa malanda chegadinha chegadinha um postinho a casa de tolerância foi 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 o que o Vasco transformou cara um cabaré o Vasco hoje é um puteiro casa de puta comandada por poros e extraficante é um cabaré cabaré Edmilson Santos Faria olha se você quiser Edmilson aproveita se inscreve aqui no canal do Silvio esse que está aqui de camiseta também é o canal Coroa Tradição Vascaíno Coroa Tradição Vascaíno procura aí que é fácil de encontrar bota aí no Google no YouTube se inscreve lá que é um grande canal parceiro nosso aqui o Chicão e o outro canal é Milhões de Vascaíno canal Milhões de Vascaíno também é o Zeca que hoje não está aqui porque ele trabalha de noite ele guarda no YouTube tem mais dois canais o Pega na Geral e o Careca Vascaíno é o Pega na Geral claro Pega na Geral é o que está comandando essa associação o canal Pega na Geral e o outro canal é o canal Careca Vascaíno mas cara eu fico impressionado como é que um eu já não digo o meu canal um canal como o Pega na Geral já deve ter acho que mais de dois anos o canal sério o canal que leva que leva gente séria que fala do Vasco que conhece que se insurde contra tudo isso tem apenas 10 mil inscritos isso é uma vergonha para a torcida do Vasco enquanto esses canais por exemplo daquele pilanta vagabundo do Tampa de Privada tem mais de 100 mil inscritos o tal do Mário Coelho tem 500 mil inscritos isso é inacreditável o canal do Careca tem 20 mil inscritos e o canal do aquele Genivaldo que fica pedindo Pix todo dia todo dia que tem mais de está chegando a 100 mil inscritos aquele Dudu Lamborghini do vagabundo já passou de 100 mil inscritos e o canal do Careca com 20 mil inscritos o cara que briga que luta está toda hora defendendo nunca mudou uma vírgula sequer desde que eu o conheço comigo isso é uma vergonha as pessoas tem que divulgar esses canais e se inscrever lá quem realmente quer lutar contra tudo isso que está aí quem acha que o outro lado está certo vai lá para o outro lado desses caras Flávio Dias Flávio Azevedo Mário Canguru essas porras todas aí vai lá para o lado deles se acha que eles estão certos vai para lá o canal do Silvio está muito maneiro mas uma dica vídeos não podem passar de 12 minutos e nada de falar de táticas de futebol claro o Silvio não tem lá não faz live de futebol não pré-jou não tem não o Rob Lopes fica me zoando o negócio de tática de futebol e acabou acabou o Vio acabou agora só na outra live o Rob Lopes você tem de sacanagem é tanta coisa desses caras que se eu for juntar tudo dá uma live dá uma live para fazer um vídeo é que você encurta tudo que pode e às vezes passa teve um que deu 18 minutos eu encortando tudo que eu podia cortar deu 18 minutos é muita coisa esses caras são muito mentirosos aí o Milhão de Vascaíno voltei voltei o canal que eu falo o canal bom também que é a nossa amiga aqui Milhões de Vascaíno é o mesmo nome do canal dele Milhões de Vascaíno está aqui quem quiser quem quiser não é um pedido que eu faço primeiro vai lá e vê os vídeos se gostar se inscreve se não gostar não se inscreve agora tem que ir lá e ver legal maneiro esse cara é um crítico também desses vagabundos desses pilandras é inacreditável eu fico abismado como é que esses caras mentem pra caralho e tem uma porrada de espírito é uma coisa inacreditável só a torcida do Vasco mesmo para para fazer uma ter uma preferência dessas por esses caras Chicão você mostrou aí o copo de vinho vazio me lembrou um youtuber que fez assim esse Vasco vai dar trabalho os adversários que se cuidam que pariu e a gente é zoado até hoje por causa disso não esqueça ah fala aí boa noite careca o careca tá aqui olha aqui o canal que eu falei aqui quem tiver aí na live o canal careca vascaína careca vascaína esse cara tem 20 mil inscritos merecia ter 200 mil inscritos careca vascaína quem tiver aqui no canal recomenda pra outras pessoas e vá lá e se inscreve no canal do careca vascaína é importante gente que o trabalho que o careca faz é tipo um trabalho investigativo e alertar pra todo mundo o que que tá acontecendo quem é a 777 porque ninguém vai falar isso tá claro que ninguém vai falar o que que está acontecendo com a 777 só se der alguma merda estourar quando tiver a merda fedendo que eles vão falar porque eles querem ganhar inscritos querem que o pessoal veja mas o careca não ele vai lá e faz esse trabalho e tem o nosso respeito e o nosso carinho por tudo que ele tem lutado pelo vasco e com muito embasamento técnico com as fontes todas as fontes das informações que ele faz questão de mostrar ele pega sites de outros de outros de outros países traduz no google tradutor é um trabalho excepcional eu não perco um vídeo do careca porque realmente ele merece todos os louros 20 mil inscritos é muito pouco ele merece ter 200, 500, 400 mil inscritos 400, 500 mil inscritos o trabalho dele é excepcional o careca parabéns é o cara que ele falou aqui meus amigos eu já mandei um e-mail para o youtuber reclamando que não está notificando as lives do jornalista Chicão eu não sou jornalista se bem que agora qualquer um pode ser jornalista mas eu acho que as pessoas recebem sim porque a não ser que alguém não esteja recebendo mas eu não sei se a gente recebe ou não às vezes eu não recebo do careca não às vezes eu não recebo o seu também é que você bota lá no grupo aí eu vejo mas não é certo que eu recebo não dizem por aí que a briga do Luquita com o Alexandre Matos começou com uma simples jovem de rola e com o Paê também começou o relacionamento dele ele disse que o cara tinha no meio das pernas parecia uma garrafa de vodka aí ele pô nós estamos fodidos cara olha só nós temos um youtuber que chutou peru no banheiro nós temos um que manja rola tem um que porra que uma craque tem um que puta que tem um que fica nariz nervoso nós estamos bem representados pra caralho na plataforma cara falou do que rouba a vó falou que paga a boquete é puta que estamos fodidos tem um que vende carro pra duas pessoas sem motor é sacanagem nós estamos fodidos pra caralho tem o Flamenguista tem a porra toda grande careca canal show de utilidade pública a live foi bacana a careca precisa fazer a live pelo menos no mínimo se puder é quando o cara trabalha não dá mas se o cara chega cansado tem que fazer no mínimo umas duas vezes por semana no mínimo o mínimo é duas o mínimo é duas é igual eu que pra mim caso de idade que eu tô o mínimo é duas lives por semana e duas fadas por semana não dá mais que isso eu só dou duas por semana já tá bom demais duas lives pra mim já tá bom demais já pensou olha só segunda chicão terça careca quarta pega na geral quinta chicão sexta careca sábado e domingo pega na geral foi bom lembrar o careca tá aí pelo chat é o careca depois se você quiser me manda lá no privado segunda-feira nós vamos fazer aquela live vai ser a respeito da associação de sócios se você quiser participar eu vou convidar o Jefinho também ele pediu pra chamar ele ah chicão esqueceu de mim ele falou lá na live cara porra tu tem o que ele tava no nosso grupo saiu não deu nem boa noite caiu fora na verdade saiu ah porra eu esqueci o cara saiu do grupo sem avisar nada simplesmente saiu mas eu vou mandar o link pra ele o careca se você puder e tiver tempo segunda-feira a gente precisa ter gente que domina o assunto aí pra cada um dar sua ideia e tal pra gente fazer a live segunda-feira às 21 horas Jefinho é fera Jefinho é fera aí ó o Caio o 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 ele tá tá te lembrando aqui ó tem o soviete coloca a mãe nos vídeos o russo cara o russo eu gosto do russo meu ele deu um bacilo do caralho esse último vídeo eu não eu falo na cara eu mandei um zague pra ele eu falei cara tu tá ficando piroca da cabeça tu cheirou o colo estragado ou caralho porra tu faz a porra do Nagu um vídeo sem camisa com esse peito amarelo aí parece até um bentivinho com esse peite amarelo no peito porra porra aí tu fica chutando a porra da mercadoria do teu patrão o cara vai te mandar embora porra e outra coisa tu botou uma foto no cara essa porra já tava esse vídeo já viralizou já tá no Vasco lá os caras chegou no departamento dessa porra chegou lá no jurídico do Vasco tu vai tomar uma troca daqui a pouco vai ter que fazer igual tampa de privada que vai ter que fazer vídeo pedindo desculpa aí porra aí ele respondeu deixa ele deixa ele ele tá achando que a jaca é manteiga que a rapadura é doce deixa ele porra que vacilo do russo puta que o pariu caralho tá aqui o Luizinho Vachicão tenho 17 anos sempre vejo suas lives e vídeos gosto muito da sua visão sobre o Vasco queria muito ver o meu time campeão todos os meus colegas já viram seu time levantar o matasse ou não pois é o Luizinho mas não desiste não é por isso que nós estamos aqui lutando uma luta desigual um canal pequeno é por isso que a gente precisa contar com a ajuda de pessoas que pensem como nós que sejam contra tudo isso que estão fazendo com o Vasco não desiste mesmo com você com 17 anos fale com os teus amigos da mesma idade não pode desistir não podemos desistir ainda mais você que só tem 17 anos tem muito tempo pela frente pra ver algum dia ver o Vasco ressurgir das cinzas o que foi? o barulho é esse aí ah tá é aqui o o que está ligado aqui você quer a porra do coelho aí o caralho o coelho já mordeu a porra do fio aqui já deu um chute nele foi desgraçado olha aqui ah quem quem falou no outro dia que aquele tal de Marcelo Cabo Verde era mulambo foi o Fernando Rodrigues esse é o Vasco lá do facebook conhecendo uma porra de anos Marcelo Cabo Verde é mulambo ficou magoado ele é que falou conhece ele esqueceu Marcelo Cabo Verde é o mulambo então se é mulambo já foi tarde foda-se o outro veio com aquela com aquela história aqui Cicão já que não vai dar pra lamento informar mas desde que a 771 ah perdi assumiu o Vasco o futebol do Vasco eu percebi que o Vasco estava caminhando para passos largos para encerramento do clube num todo porra cara você está totalmente por fora o Vasco estava no RCE as dívidas estavam equalizadas o Vasco tinha feito acordo no PGFN o Vasco não ia ter mais penhora de nenhum tipo de arrecadação então o Vasco não estava não e você vê o que o Vasco faturou só nesse início de ano 400 milhões de reais com venda de jogadores com direito de televisão com a entrada do dinheiro da Liga Forte que por um acaso foi vendido 50 anos 50 anos 20% de direitos de televisionamento agora imagine se um presidente do Vasco vende uma televisão por 50 anos o que você estaria falando ô Silvio eu estou sentindo o cheiro de chifre queimado com marizinha de tubarão nesse 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 comentário desse rapaz aí entendeu pode ser pode ser também é porra o cara quer de novo cara essa ladainha de novo cara falou de novo não que o clube associativo ia fechar as portas tu já viu algum clube associativo fechando as portas cara tu já viu o clube associativo é uma entidade sem fins lucrativos ela não fecha ela não vai a falência quem vai a falência é a empresa só o Caetano foi a falir o 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 gama quase foi pro caralho tiveram agora que ganharam a justiça para voltar a a a a a quem vai a falência é empresa sociedade é desportiva sem fim lucrativo não vai a falência amigo então o tubarão tchau tchau tareca está confirmando aqui mas segunda-feira chicão só mandar o link que eu entro sim eu te mando aí uma hora antes da live antes da live começar eu te passo o link da live vou mandar para o jefinho vou convidar o Walter vou convidar o Everton para a gente fazer uma bancada aqui na minha bancada cabe 10 dá para botar 10 pessoas mas tendo umas 6, 7 está bom quem é fã do soviético é o chicão eu quero que o soviético vá tomar no cu vá para puta que o pariu cara babaca cara para mim não serve nada quanto a quem gosta dele quem gosta dele vai lá e raba ele que é o que ele gosta ele gosta de dar o raba estou fora eu gosto dele mas estou fora eu não gosto desse ponto não esse ponto eu não gosto Silvio não tem um ventilador tem uma turbina de avião pô parecia o Tucano da Fábio aquele Tucano da fumaça da fumaça pô mas o Eurico falava que esse velho e o Carlos Osório iriam vender o clube sempre alertou que isso ia acontecer ô Roduley o Eurico falou isso há 14 anos atrás 14 anos atrás e ainda falou ó daqui a pouco chega um americano aí um Joe um Joe desse da vida quase que ele acerta o nome e eles vendem o Vasco é isso que eles querem enquanto o Eurico estava vivo eles não tiveram uma petulância nem de passar isso pela cabeça esperaram o Eurico morrer para concretizar o que eles já vinham formalizando há mais de 15 anos a ideia deles sempre foi essa dessa turma do MUVI eles não faziam porque eles tinham medo do Eurico se cagavam de medo do Eurico eles nem nem aventavam a hipótese mas o Eurico sabia que a ideia deles era essa essas figuras pitorescas que passaram a permear a política do clube só apareceram depois que o Eurico morreu e essa 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 entrevista que você falou Chico onde o Eurico falou isso aí foi com a Marília Gabriela em 2010 exatamente está no YouTube quem quiser ver vai lá vai lá ver é bota lá Marília Eurico com Maria Gabriela vai ver deve ter uns 12 anos atrás 13 não sou a mão de memória mas por aí só água mesmo agora só bebo água parei de beber parei de fumar parei com a porra toda mas isso aí não isso aí não continuo fazendo nós aqui do Tropa do Chicão para quem não sabe aqui é nego da tropa modo antigo outro tipo de geração nós somos da geração CBF não é a confederação brasileira de futebol aqui o lema da nossa CBF comer beber e fuder essa é a nossa a nossa CBF comer beber e fuder e ter saúde que é o que a gente leva da vida o resto que se pôde dinheiro caramba é tudo pra casa do caralho olha aqui olha o careca parou de meter aí o cara está te sacaneando ainda não ainda não ainda estou tentando tá igual o Jorge Jorginho Jorge Jorginho ganho de fudilhão da colina e o Bernardo também dá uma dá duas dá três dá quatro na madrugada estou roncando um bom filho da puta o soviético também parou agora ele está usando só o traseiro para fazer sexo só faz o traseiro eu acho que aquele quarto que ele estava lá sem camisa acho que o cara tinha acabado de enrapar ele ele ficou revoltado e fez aquele vídeo gritando alguém deve ter na hora do almoço falado e raba ele lá naquele quarto aí ele grava vídeo revoltado deve ter doído caralho alguma coisa desse tipo e o comercial da churrascaria não tem ah hoje eu esqueci ah é assim é uma live sim uma live não realmente a voz me passou aqui despercebido mas a gente vai depois tem o ano todo o ano todo pra gente divulgar aí não tem problema os cara quer propaganda e não quer pagar o jabá pô é foda mas a gente bota aqui inclusive tem que botar lá também já botei uma vez aqui da do restaurante capitania dos copos lá na ilha do governador tem lugar melhor pra almoçar com a família tranquilo depois da próxima live vou botar de novo e hoje eu ia botar aqui o comercial do tipo de serviço com Atila aqui do canal faz negócio de internet instala internet uma série de nomes aí que eu não consigo nem falar o nome é da nome técnico e a gente fez um vídeo já tava pronto mas eu não ficou legal o som tava muito baixo a gente vai refazer o vídeo não precisa arrumar precisava arrumar um locutor um locutor tinha um camarada que era do nosso canal mas ele sumiu o cara que era lá de Curitiba ele era locutor mesmo chegou a gravar uma vez um um texto do 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 se alguém no site aí for locutor ou te conhecer alguém cara que seja mesmo seja amador locutor daquele supermercado tem uma voz bonita que saiba aí me passa a gente até paga se o de caldo estiver um cara que conhece algum locutor aí apareceu aqui de novo vai ser uma honra rapaziada só chamar pra resenha e o de caldo você que é um cara muito é tem muito conhecimento se você alguém do chat aí conhecer algum locutor seja locutor desses mesmo de pô o careca falou pede pro de noel pô o careca o careca tá afim de derrubar tá afim de derrubar a porra da cara tá de sacanagem é capaz de dormir cara a foda da porra dormir aí não dá não pra tu bater pra tu bater até hoje o de noel não me passou o seu pedido ah foi o negócio pra ir lá na live chamar o chamar o careca de novo é nada é porra chicar o pescoço de frango é locutor essa eu não quero não obrigado pelo seu comentário era boboca pra caralho aqui não serve tem tem anúncios que esse cara cobre pra fazer um dingo um dingo desse eles cobram uns 50 merréis 60 merréis é barato é negócio de um minuto eles cobram por minuto então eu vou vou ver se acho pra quando a gente fazer eu não tô dizendo aqui que o Zeca não tenha boa voz pra locutor aí quando tá na mão de um profissional a gente passa o texto pra ele pra ele falar ele vai e faz grava direitinho aí a gente bota no ar qualquer coisa a gente até faz algum só o que eu falo aqui só o Totonha é locutor o caralho é ruim o Milhão de Vescaíno o Zeca o pescoço de frango inclusive ele já foi contratado da Herbert Rich ele foi dublador é que minha casa é que minha casa é esse aí entendeu o Birão botou aqui Chicão quem trabalha bem com a boca é o Tampo fazendo o Ademir me lembrou do Coelhudo porra é botou aqui vê qual o Coelhudo ele tem uma voz boa pega a minha voz coloca a cara o Careca botou aqui o Careca o Chicão usa não sei usa o que uma voz artificial mesmo não sei o que é isso fica legal não sei o que é isso inteligência IA inteligência artificial é aquela voz do Google tu sabe fazer isso eu não vamos ver se o Zeca sabe fazer tem que procurar tem que fazer aí a gente faz o texto passa as imagens da propaganda ele lê o texto e a gente depois embute as imagens eu vou descobrir calma aí vou arrumar o cara para fazer isso que agora eu estou meio sem tempo né o Careca falou se quiser me passa que eu faço e você vê se gosta tá legal vou passar pronto tá resolvido o problema o Careca é o fone da minha casa tá reclamando aqui tô criticando não Zeca aqui a gente botando na mão de um profissional claro que fica melhor eu se gravar eu com a minha voz vai ficar uma merda também vai ficar uma merda não ele tá falando do E.T. Fone Home da minha casa E.T. Fone Home a voz do 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 ah tá tá eu pensei que era o fone da casa dele E.T. Fone Home pescoço franco quem foi o quem foi o radialista foi o Radar da linha amarela aquele é um filho da puta aquele não quero nem de graça Emerson Brocha soltou a franga loucamente criticando o Mato agora eles criticam quando ele ah eles devem estar preferindo a volta do Brax que é amiguinho deles lá do lá do Mulam e vão soltar fogo pelo rabo se o Brax voltar aquele céu Lúcio Barbosa deveria tomar óleo de avestruz para ver se nasce o pescoço ah eu conheço um rapaz que é de rádio também se quiser me passa o texto que eu mando para ele eu vou te passar ó careca eu vou editar aqui o uma aqui do Átila vou passar as figuras que precisa colocar o texto e o telefone do Átila tudo aí ele só entra a gente faz um texto é rápido é negócio de 30 segundos não pode mais ser mais do que isso é pago não dá para fazer mais inteligente e artificial é pago nesses casos pago depende do valor se for 10ml 15ml 20ml isso é barato você paga por mês ah é ah não é não vou fazer tudo bem não compensa Jorge vou repetir o Mato saiu devido a carona que ganhou do Saveiro do Silvio foi pego foi pego no flagrante sacanagem tadinha da minha Saveiro agora apareceu uma porrada aqui eu já falei para você no finalzinho o pessoal vai vai na zoeira vai no imá do locutor Escão Vasco está perto do fim Março São Luís do Maranhão a gente vai ir para o carro mas se aparecer vou vou pedir para alguém fazer o texto direitinho do que tem que falar do Átila que hoje achei esperar mais um pouco qualquer coisa a gente refaz até o daquele da do restaurante fica melhor na voz de um cara que é profissional claro que fica melhor a entonação de voz e tal também se o cara gravar e mandar eu vou dizer para o cara ficou uma merda melhor do que isso aí eu faço eu falo mas cara está uma merda não vou pagar o canal do Silvio é show estou sempre por lá comentando deixando like muito bom valeu Marcos Valverde é verdade Marcos está sempre por lá mesmo obrigado aí pelo apoio Marcos brigadão mesmo de coração e o que a gente faz né Chicão não é para monetizar não é para ganhar likes não é para não tem nada disso a gente só quer acordar o Vascaíno por tudo que estão fazendo com o Vasco e a gente mostrando quem são esses caras que apoiaram isso tudo as mentiras toda a covardia que eles fizeram tudo que eles fizeram contra o Vasco que isso foi contra o Vasco para simplesmente ganhar dinheiro se a gente tirar esses caras de ação é uma vitória e quando tiver uma oportunidade o Vascaíno vai olhar com mais carinho e saber quem são esses caras que tanto fizeram contra o Vasco eu não é verdade eu queria ter eu queria ter 200 mil não para ganhar dinheiro até até abrir a mão pode desmonetizar o meu canal eu queria ter 200 pessoas para que a voz minha chegasse mais longe para mais vascaíno para que a gente pudesse passar o que a gente pensa de Vasco a gente com um canal pequeno não tem o mesmo alcance do cara que tem 200 300 mil por exemplo aquele Mário a maioria de Fladias Fabio Fábio Assussão o caralho o Fábio Azevedo aquele pilanta do Dula Lamborghini que tem mais de 100 mil inscritos eles tem para enganar as pessoas eu queria ter essa quantidade de inscritos para levar para as pessoas o que eu penso de Vasco a verdade pura sem interesse nenhum esse era o meu objetivo mas a gente vai fazer o que pode a gente vai no canal pequeno e a gente consegue chegar algumas pessoas se as pessoas propagarem o que a gente pula para outros é como eu estou falando o cara é a mesma coisa o cara pregar no deserto você vai pregar no deserto tem uma pessoa se dali uma semana você vai pregar no mesmo lugar tiver duas você já evoluiu se na outra semana tiver cinco você está evoluindo pior ter um volta a semana que vem não tem ninguém porra o cara abandonou os filhos da puta fala pra caralho então é mais ou menos isso por aí você tem que sempre aumentando aumentando eu já falei várias vezes que se eu conseguir aqui cada live agregar conseguir libertar dez pessoas por live do que eu acho que é verdade eu já me dou por satisfeitos cada live dez pessoas eu já me dou por satisfeitos e que essas dez pessoas passem pra outras dez outras pra outras dez assim que a gente faz infelizmente o canal é pequeno tem que fazer um trabalho de formiguinha Cicão o engraçado é que os canais os canais desses caras cresceram tão rápido que quem foi contra e não era Leleven que o pessoal chamava de Leleven que todo mundo queria foi falou que acabou a política não tem mais política dentro do Vasco isso tudo e o pessoal agoniado com política foi um trabalho feito desde 2006 que contra todos os políticos do Vasco de boa fé aqueles políticos que queriam realmente o bem do Vasco então eles venderam essa ideia eles venderam essa ideia de ir contra os políticos e aqueles canais que ficaram marcados casa do Leleven o do Careca foi um o Careca sempre falou que ela é Leleven mas porra olha olha a diferença eu vou citar aqui eu vou tenho medo nenhum de errar olha a diferença do trabalho do do Careca pro trabalho do Tampa de Privada é absurdo porra e o Tampa de Privada chegou a 100 mil inscritos absurdo cara só sinceramente mas eu queria falar uma coisa aqui Chicão quem apareceu aqui foi o cigarro de Palha Vascaíno é ele é o ex-vascaíno de Londres lembra dele? do Marquê de Bom Sesso Avenida Londres ah já sei que é isso é por que que mudou o nome? por que que mudou o nome? não sei por que que por que que ele não bota cigarro de palha? é porque ele gosta de um cigarrinho de palha isso eu não sei entregado é um cigarrinho de palha é é mas nada a ver com a parte política dele que eu sei qual é mas também não me interessa agora pô ele tem nome por que que não qual é o nome dele? Adorno, Paulo, João por que que não bota? João aqui de de Londres aqui da da Avenida Londres aqui de Bom Sesso agora cigarro de palha você é babaquista tremendo idiota aí vai me desculpar o cigarro de palha se é você mesmo isso pra mim é babaquista bota o teu nome aí eu me chamo Francisco eu boto Chicão o nome do Silvio é Silvio o nome do Caio é Caio o nome do Átila que tá aqui é Átila o nome do Walter é Walter Brito é Walter Brito por que que botar o negócio de apelidinho caralho? não, não, não é só contra totalmente contra isso é por isso que às vezes a gente não sabe quem é e manda pro caralho aqui sem saber quem é é só isso não tem problema nenhum não tem nada contra ele com a a parte política dele lá se não me interessa se ele é chegado a um cigarrinho de paz isso é problema dele seja Vasco aquele Raul Seix também era Vasco também era chegado um negocinho diferente e tal também era Vasco mas era um piroca totalmente piroca da cabeça também não vale o nome dele mas não vale guerreiro guerreiro é o caralho é isso aí eu dou a minha opinião aqui eu sou o ex-vascaíno de Londres foda-se se era o ex-vascaíno bota o teu nome aí cara tá com medo de que? tá fugindo da polícia igual o dono da 77 tá fugido? tá escondido tá fugido da polícia eu duvido que esse cara tá enorme não é porra nenhuma isso é conversa fiada tá o caralho não é porra nenhuma o trabalho do careca é sensacional trabalho muito bem feito vale a pena mas teve um cara que botou aqui uma até esqueci deixa eu ver só ah esse aqui Mike Lee também não sei se esse cara deve ser feito também Salomão vai abrir mão dos 300 mil fonte eu mesmo o Salomão não vai abrir mão ele não pode receber salário ele não estatutariamente não claro que não ele não é conselheiro do Vasco não pode receber salário não então você falou que pode não falei que não ah eu entendi pode ah então foi não pode eu acho que o Pedro não o Pedro não recebe o Júlio Branche se fosse pra lá também não poderia não pode receber salário o Júlio Branche não pode receber o outro cara se trasse aquele outro cara ele poderia receber salário aquele que proibiram acho que o nome dele é o Loureiro não sei o nome dele Alexandre Cordeiro esse poderia receber salário o Salomão não você vê que ele nem precisa disso acho que não mas por isso que eu acho que eles não querem o Salomão porque aí os 300 entram no rachucha entendeu? então o Salomão quem são os outros candidatos? o Salomão não pode receber mas o Júlio Branche pode o Júlio Branche não pode também claro que não pode o Júlio Branche não tem cargo nenhum dentro do Vasco mas ele é conselheiro do Vasco acho que não pode receber não é conselheiro não é cargo não, não, tá certo aí tá certo qualquer dos 300 conselheiros pode se candidatar agora se pode receber sinceramente aí eu não sei eu sei que quem é da diretoria quem tem cargo nem é da diretoria ah, exatamente eu o conselheiro não é da administração o conselheiro é só conselheiro eu eu não tô preocupado eles se não podem receber eles fazem eles fazem rachadinhas de outra maneira eles inventam uma maneira isso aí esses caras dão nó em pico d'água a gente tá lidando com gente desonesta sem caráter bom, deixa eu ver aqui pra ver se passa mais algum ele perdeu o canal Chicão quem perdeu o canal? ou seja não, o Palha o Vascaíno de Londres ele tinha canal? nem sei se ele tinha canal tinha o Vascaíno de Londres deixa eu falar era inscrito no canal dele inclusive eu também o Certa não recebeu nada eu concordo o Careca agora você não pode obrigar o Youtube o Youtube vive disso então ele não quer saber de porra nenhuma não, ele tá falando de Salomão do 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 canal o Certa não recebeu nada exatamente não, eu tava pensando que ele tá tô trocando as bolas aqui pensei que era respeito do canal não o dia isso não vai acontecer porque o Youtube também ganha ele tá pouco se lixando o dia que for não for monetizado esses caras todos fecham o canal todos eles a maioria ah não não vou ganhar nada não quero mais largo tá mesmo aí eu quero ver eles fazer porque gostam de fazer porque gostam de informar eu dei tudo pilota tudo vagabundo daqui a pouco o Pedrinho será proibido de entrar em São Januário falta pouco falta pouco parabéns pelo meu comentário na nova eu achei até aqui obrigado pelo comentário meu nobre seu titanio agora eu separei foi outro separei agora tá aqui em cima quando tiver que botar já sei onde eu acho tava perdido aqui no meio da porrada eu vou limpar vou fazer uma limpeza aqui nessa porta tem troxa aqui que não interessa mais ficar aqui não não e hoje tem muito comentário que mereceu a vinheta hoje tem muito muito mesmo essa vinheta é a melhor o careca o problema é a vinheta o problema é o seu totone com a bunda de fora com a bunda de fora aquela careca que é igualzinho a ele quando começou a ser agora aquele cara do cotonete não sei quem for se lembrou o cara é a cara do seu totone aí o Zeca Puclosco o cara que fazia comercial do cotonete lá nos anos 90 sei lá que caraca e ainda lança o cotonete igual estivesse lançando a lança né o seu totone devia pegar o cotonete e enfiar no cu coitado seu totone se o totone conseguiu os 800 reais sei lá que se foda rapaz o seu as pessoas é claro que eu nunca fingir que a família dele jamais vou fazer isso agora ele pelo que ele apresenta naquele canal ele é um babaca ele é um babaca claro que é pra mim é eu não tenho o mínimo de respeito por ele pelo papelão que ele fez ele já não era grande coisa já não era grande coisa aí se foi por esse caminho pra mim perdeu o valor pra mim se você botar ele o tapa de privada e aquele que usou na hamburgueira pra mim é a mesma coisa tá na mesma prativeira a mesma coisa olho grande achei que vai ganhar dinheiro com um canal desse quer dizer se ele arrumar lá 500 reais pra ele pode fazer uma falta do caralho deve fazer porque ele ele tinha clube de membros ele mesmo falou isso que ele tinha clube de membros que o ajudavam a pagar a conta do stream art que é 80 100 reais o cara que não tem dinheiro pra pagar o stream art é melhor não ter canal é melhor não ter canal se não ganha pra ter 100 reais pra pagar fica usando aqueles aplicativos de graça daqui a pouco tem uma hora pra acabar não tem 100 reais cara existe vai ficar pedindo dos outros faz um entra no clube de membros faz um pico pra me ajudar a pagar teve um aí que tava pedindo dinheiro pra pagar o monitor do computador jogou o computador pela janela tava pedindo dinheiro pedia dinheiro pra pagar a conta do telefone tinha duas contas trepadas uma acima da outra esses caras o cara é legal pra mim é um pilantra vagabundo eu tenho todo o direito de achar isso porque eu não faço isso eu não faço ninguém é obrigado a ser igual a mim mas eu não faço o cara que faz isso que se foda ele pra lá pra mim não tem caráter nenhum é isso que eu acho que quem não gostar foda-se bloqueei os dois no zap seu Totonho e o russo soviético ai eu bloqueei os dois também seu Totonho bloqueei já faz tempo quando ele mudou de postura na hora eu bloqueei é eu tinha esperança de seu Totonho voltar o que era né eu 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 respeitava muito seu Totonho pela pela humildade dele mas depois que ele partiu pra esse lado da das capas sensacionalistas eu deixei de lado também bom escolher um lado que quis seguir né vai com Deus eu quero que eu estou aqui desculpe quem gosta mas as minhas amizades eu escuto ninguém precisa de mim e nem eu preciso deles que Deus os abençoe mas estou fora é bom agora já cheguei aqui no final se entrar mais algum vai ficar pra outro dia pra amanhã muito obrigado muitos comentários mas muitos mesmo consegui uns eu pulei aqui porque era perguntas que não não eram pertinentes e tal negócio de bom dia boa noite e tal ai eu fui pulando pulando botei aquelas mais interessantes então é isso vamos aqui partir pro boa noite já estamos com duas horas e meia vou bater aqui a pouco caralho vou bater três horas de live eu não quero cometer esse sacrilégio de fazer três horas de live então eu vou Silvio dá o teu boa noite aí rápido e rasteiro e depois eu passo pro Caio e depois eu encerro bom boa noite boa noite boa noite Caio Caio a Caio aqui a live é diferenciada né obrigado pessoal do chat pessoal vou agradecer mais uma vez quem tá participando lá do canal muito obrigado a todos quem tá indo lá vendo vendo os vídeos muito obrigado não tem como como agradecer e a gente tá a gente tá passando por essa fase e isso não não é não foi novidade nenhuma pra nós né quem quem acompanha a gente aí mostra a gente sempre fala sobre tudo que isso tá acontecendo no Vasco iria acontecer então quer dizer não é surpresa nenhuma infelizmente vou dizer aqui de coração infelizmente nós estávamos certos mas nós já estávamos esperando por isso e o que aconteceu hoje do nosso o presidente do clube de regatas Vasco da Gama não poder entrar no CT que foi construído com dinheiro do Vascaíno obrigado Careca e o não entrar dentro do vestiário do do time do Vasco realmente é o fim da picada mas foi isso que o próprio grupo dele do senhor Pedrinho a sempre Vasco procurou porque eles foram a favor disso tudo então o que está acontecendo com eles eles não podem reclamar valeu Chicão obrigado pessoal do chat valeu Caio um abraço a todos bom final de semana mas agora que eu lembrei do negócio aqui quando tu puder com a outra live vê se você consegue deixa eu tirar isso aqui que aí não aparece agora voltou a aparecer pode tu botar teu nome Silvio tu bota entre parentes pode botar ali canal coroa tradição vascaína bota entre parentes aí os caras quando olharem já sabem qual é o teu canal entendeu não sei se você sabe fazer isso sei mas tem vários caras que botam o nome do canal dele tem não entendi eu esqueço de pedir like hoje eu ia falar da associação no vídeo eu esqueci também tá bom mas você bota aí quando aparecer aqui na minha tela aí você bota Silvio aí bota entre parentes canal coroa tradição vascaína aí o cara já lê já sabe qual é o teu canal qual é o canal desse cara não sei aí a gente está sempre falando mas o cara já lê diretamente na tela então é uma sugestão que eu dou pra você Caio dá o teu boa noite fica à vontade obrigado mais uma vez por ter vindo conto contigo se quiser na segunda-feira pra ele falar desse tema muito importante que eu vou puxar não sei se os outros canais vão falar eu vou um dos que vou puxar essa associação dos sócios estatutários na segunda-feira vou fazer uma live se tiver que fazer outra depois eu faço se você quiser comparecer está convidado estarei presente pode ter certeza disso chicão eu que te agradeço mais uma vez pelo convite o Silvio chegou um pouquinho mais tarde mas marcou presença carimbou sua presença aí e atendendo a sugestão do Chicão que pediu pra que o Silvio coloque lá o canal dele entre parênteses eu vou colocar também o meu assim Caio Rache entre parênteses Odila senta senta ou não senta senta sim senhor apareceu um tal de uma live vai fazer uma enquete uma enquete Odila senta ou não senta e ainda dá aquela reboladinha no final pra não perder o cliente e ainda botaram a foto dele na 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 todos tinha algumas coisas pra falar mas deixa pra todo dia até me perdi aqui já com esse Odila senta fiquem obrigado por tudo aí mais uma vez cigarrinho do capeta aí foi um prazer te ver de novo careca um abraço a todos Jean Vasco professor Albino Almeida já foi dormir essa hora Jorge Jorginho tá transando forte abraço a todos aí fiquem na palha até segunda-feira obrigado 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 mais uma vez a todos que estiveram aí pelo live muito obrigado mesmo muita mensagem muita mensagem mesmo e a gente procura na medida do possível responder a todas e ler ler mas às vezes enquanto eles falam eu boto na tela mas quando a gente dá uma pausa eu prefiro ler responder as perguntas das pessoas senão não tem sentido a pessoa ficar postando aqui fazendo papel de palhaço a gente tem que ler tem que responder interagir com as pessoas mesmo que a gente se limite a falar um pouco menos e dar voz ao pessoal do chat que já se tornou uma família a maioria já são conhecidos nossos aqui espero que novos entrem aqui recomendem para outros não é pra negócio escrito pra que a gente possa levar a nossa verdade a nossa o que a gente pensa de baixo quem pensar como nós indica as nossas lábios nossos vídeos e quem quiser fazer parte da nossa associação nossa não que vai ser fundada e é nossa dos sócios associação dos sócios estatutários do clube de regatas baixo da cama segunda-feira nove horas da noite nós vamos fazer uma live falando desse tema aqui com pessoas sérias pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa pelo baixo o que não pode é ficar sem fazer nada o que não pode é ficar calado tem que fazer alguma coisa se vai dar certo ou não o futuro vai dizer quem viver verá um abraço a todos saudações vascaínas os cães ladram e a caravela passa sempre apesar dos pesares até segunda-feira às 21 horas